Tem alguém na videoconferência aqui, por favor? Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Convidar o novo vereador Emanuel Roth para fazer a chamada dos senhores Edis. Boa tarde a todos. Vereador Atratino. Presente. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Vereador Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Anjo Jonathan Anjos. Vereador Jonathan Anjos. Vereador Folha presente. Folha presente. Sim. Leandro Portugal. Doutor Nazar. Tinha uma também. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Presente. Doutor Paulo Velasco. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Binho Guimarães. Presente. Professor Túlio. Binho Guimarães presente. Binho Guimarães presente. Doutor Paulo Velasco. Vem. Professor Túlio. Registrar a presença. Vereador Jonathan presente. Registrar a presença. Vereador Jonathan Anjos. Douglas Pela Sousa. Vereador. Douglas presente. Jonathan Anjos. Presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Presente. Valquíria Niterói. Valquíria. Senhor presidente. Dez vereadoras. Poderam chamar, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Douglas Gomes. Já registrei que já falei. Vereador. Bom, com a proteção de Deus, havendo o coro regimental, estão abertos os nossos trabalhos. Convidar o vereador Paulo Velasco, Vossa Excelência, a fazer uma leitura de um trecho registrado da vereadora Valquíria Niterói e o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar a todos de pé, por gentileza. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 136. Hino da gratidão. Dei graças a Deus, o senhor, porque ele é bom. O senhor, amor dura para sempre. Dei graça ao mais poderoso de todos os deuses. Palavra do senhor. Queria, antes de silenciar a sessão, lamentar aqui profundamente, não só as vítimas do Covid, mas profundamente as pessoas que faleceram na tragédia de Petrópolis. Quero ressaltar que nós, niteroenses, como todo o povo brasileiro, estamos de luto, estamos sensibilizados por essa, infelizmente, por essa tragédia que todo ano acontece. Enfim, vou convidar o vereador Binho para fazer a leitura das atas anteriores. Alô, alô, alô. Foi, foi. Boa tarde a todas e a todos. Leitura das atas. Ata da 83ª reunião do 2º período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Cal. 14 horas e 5 minutos do dia 22 de dezembro do ano de 2021, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Niterói. Primeira e segunda secretarias ocupadas pelos vereadores Emanuel Rocha. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os vereadores Atratino, Dado, Douglas, Jonathan, Leandro, Portugal, Paulo Velasco, Binho, Verônica, Valquíria. Consignadas presença dos vereadores Beni, Casota, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Folha, Andrigo, Doutor Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Professor Túlio, perfazendo em plenária a frequência de 21 senhores edis. Com número legal, o senhor presidente iniciou os trabalhos com a proteção de Deus. Senhor vereador Paulo Velasco, leu um trecho bíblico. Ata da reunião anterior, lida e aprovada, sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lida e encaminhado ao projeto de lei 448 da mensagem executiva 46. Lida e encaminhado ao projeto de decreto legislativo 210 do vereador Renato Cariello. Lida e aprovada a moção 1502 do vereador Paulo Eduardo Gomes. Requerido um minuto de silêncio pelos falecidos da Covid. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 148 do vereador Paulo Eduardo Gomes. Aprovado em discussão única. Projeto de decreto legislativo 210 do vereador Renato Cariello. Aprovado em discussão única. Projeto de lei 448, oriundo a mensagem executiva 46. Votaram sim. 21 senhores edis. Aprovado em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Votação da emenda 1 ao projeto de lei 448. Parecer da CCJ rejeitando a emenda. Fizeram uso do voto. Votaram sim. 5 senhores edis. Votaram não. 15 senhores edis. Emenda rejeitada. Votação em segunda discussão. Votaram sim. 21 senhores edis. Aprovado em segunda discussão, redação final com emendas. E devido a dispensa de intertício ilegal requerido e obtido pelo plenário. Não mais havendo os oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 10 minutos. Lida a ata da 83ª reunião. Ata da 13ª reunião extraordinária do 2º período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Cal. 16 horas e 30 minutos do dia 22 de dezembro, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias ocupadas pelo vereador Emanuel Rocha. Respondendo a chamada nominal, os vereadores Atratino, Dado, Casota, Daniel Marcos, Douglas, Folha, Andri, Gugliano Portugal, Paulo Velasco, Renato Cariello, Binho, Túlio, Verônica Lima e Valquíria Niterói. Consignadas as presenças dos vereadores Beni, Fabiano, Jonathan, Doutor Nazar, Paulo Eduardo Gomes. Perfazendo em plenário a frequência de 21 senhores edis. Ordem do dia. Projeto de resolução 43 de autoria da mesa diretora. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer favorável. Fizeram uso do voto 18 senhores edis. Votaram sim. 18 senhores edis. Aprovado em segunda discussão e redação final. Votação da emenda 5 do vereador Daniel Marques ao projeto de lei 380. Fizeram uso do voto 19 senhores edis. Votaram sim. 8 senhores edis. Votaram não. 11 senhores edis. Rejeitada a emenda. Projeto de lei 380. Oriundo da mensagem executiva 33. Lua. Fizeram uso do voto 21 senhores edis. Votaram sim. 21 senhores edis. Aprovado em segunda discussão e redação final com emendas. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a presente sessão. Lida a ata da 13ª reunião extraordinária. A ata de instalação do 1º período ordinário do ano de 2022, na forma do artigo 7º do regimento presidido pelo senhor vereador Cal. Às 14 horas e 50 minutos do dia 15 de fevereiro do ano de 2022, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira secretaria ocupada pelo vereador Emanuel Rocha, responderam a chamada nominal os vereadores Dado, Daniel Marques, Fabiano, Jonathan, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Doutor Nazar, Paulo Velasco, Renato Cariello, Binho, Verônica Lima, Valquíria, consignadas as presenças dos vereadores Atratino, Casota, Douglas, permaneceram ausentes os vereadores Bene, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio, perfazendo em plenária a frequência de 18 senhores redis. Com número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus. Fabiano Gonçalves leu um trecho bíblico a convite. Registradas as presenças do prefeito Axel Grael, do vice-prefeito Paulo Bagueira. O nobre prefeito começou a oratória fazendo as devidas saludações ao presidente Cal e aos vereadores, secretários e todos presentes. Inicialmente, através de discurso, o prefeito, de forma breve, evidenciou questões, elencando-as fundamentalmente pelos trabalhos realizados em 2021, marcando a gestão por desafios, diálogos, sempre no preparo do melhor diferencial para o niteroense, e o que certamente haverá continuidade deste, no ano que se inicia. O eminente prefeito proferiu palavras elogiosas de agradecimento a todos os envolvidos na gestão municipal, sobretudo a União e parceria entre o Executivo e o Legislativo. Entregas na saúde, na educação, como em outras áreas. Niterói não admite fatos ocorridos como ocorrido em frente à estação das barcas. Esta ata foi devidamente registrada nos anais do Poder Legislativo, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião, marcando a próxima sessão para o dia 16 de fevereiro, horário regimental. Lídas as atas, senhor presidente. Bom, registramento do vereador Daniel Marques. Cadê ele? Estava aqui do meu lado. Está ali o vereador Daniel Marques, vereador doutor Nazar. Obrigado. Vereador Casota. Mais algum colega aqui que eu não pude? Em votação. Exato. Casota, presidente. Dei a presença de vossa excelência. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, antes de dar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje, um pouquinho de atenção, por gentileza, queria pedir um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid, a mais de 630 mil pessoas que já faleceram no nosso país, infelizmente as pessoas da tragédia de Petrópolis. Convido a todos de pé. Convido a todos. O vereador Emanuel, registrar a presença do nobre vereador Andrigo de Carvalho e da vereadora Beni Brioli. Agora darei a... Presidente. Vereador Casota. Seja o senhor presente. Já chiquei, já chiquei a prazer de vossa excelência. O vereador agora, Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje, a prazer do vereador Túlio. Boa tarde, Câmara Municipal de Iterói, Secretaria, Mesa de Diretores, Comissões Permanentes, Pauta do dia 16 de fevereiro de 2022. Resultado do direito de alteração do treinamento da sessão. É, ofício, presidente de leitura, gabinete, ofício número 625-2021, com razões do veto ao projeto-lei 297-2021, autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício 626-2021, com razões do veto ao projeto 1224-2021, autoria do vereador Leandro Portugal. Ofício 627-2021, com razões do veto do projeto-lei 078-2021, de autoria da vereadora Beni Brioli. Ofício, gabinete 599-2021, com razões do veto parcial ao projeto-lei 085-2019, autoria da vereadora Verônica Lima. Ofício, número 009-2022, com razões do veto parcial ao projeto-lei 388-2021, autoria do vereador Jonathan Andes e coautoria do vereador Renato Cariello. Ofício, gabinete 10-2022, com razões do veto total ao projeto-lei 358-2021, autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, com autoria do vereador Beni Brioli e professor Túlio. Ofício, gabinete 012-2022, com razões do veto total ao projeto-lei 402-2021, autoria do vereador Daniel Marques. Ofício, gabinete 019-2022, com razões do veto total ao projeto-lei 177-2021, de autoria do vereador professor Túlio, com autoria do vereadores Beni Brioli e Paulo Eduardo Gomes. Ofício 15-2022, contrato de repasse celebrado entre o município, o Fundo Municipal de Saúde e Niterói, a Caixa Econômica Federal. Projeto-lei 001-2022, proíbe a utilização de banheiros vestiários e demais espaços femininos por homens biológicos em estabelecimento público e privado instalados em homens do município de Niterói das outras providências. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto-lei 003-2022, projeto 002-2022, autoriza o poder executivo a criar espaço para a prática de modalidade esportiva de Helig, 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 né, Helig, já o município de Niterói das outras providências. Autor, vereador Douglas Gomes. Bem, né, Projeto-lei 003-2022, disciplina a criação de propriedade, posse, guarda-uso, transporte, o registro geral dos cães, gatos, no município de Niterói, autor, vereador Leandro Portugal. Projeto-lei 004-2022, dispõe sobre a utilização de guardanapos, de embalagens biodegradáveis, fornecido por embalagem ou estabelecimento ou profissionais autônomos que sirvam de refeições para o consumo no local ou para a viagem no âmbito do município de Niterói das outras providências. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto-lei 005-2022, dispõe sobre a concessão de isenção de imposto predial, território total, IPTU e dos outros providências. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 001-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie a obra de tapa-buraco na faixa exclusiva para o homem, na Estação João Brasil. Autor, Aldo Almeida São Boaventura. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 002-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie obra de tapa-buraco em toda Alameida São Boaventura, 111-34. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 003-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie reparo o vazamento do esgoto na rua André Henrique Serpa Pilo, 172 Camboinha. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 004-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, para que seja realizado o estudo técnico com o intuito de implementar uma área de espera para motociclista, moto, semáforo ao longo da Avenida Almirante Ariparreira. E, cara, é o autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 005, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e reparo dos postos concretos localizados na Avenida Almirante Tamarara, 435 Piratininga. Autor, vereador Douglas Gomes. Registrar para o vereador Renato Cariello, mais algum colega? Cariello, já vou aprender a falar. Vereador Renato Cariello. Indicação 006-2021, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e reparo da parte elétrica, posto que se encontra com a lâmpada acesa e o turnamento localizado na Avenida Central. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 003, sugere ao Poder Executivo, municipal, através do órgão competente, providencie e obra de recapamento das faltas, toda extensão da rua. Deputado Darcy Ribeiro. Largo da Batalha, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 014-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e reparo de vazamento na água da Avenida Professora Romana Gonçalves. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 015-2021, sugere ao Poder Executivo, municipal, através do órgão competente, que providencie e reparo de vazamento de esgoto na rua Desembargador Lima Castro. Número 65, Fonseca, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 016-2021, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e obra de tapobrar na rua de Cavalcante, 31 Sapé, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 022-2021, sugere ao Poder Executivo, do órgão competente, que providencie e instalação de praxe, sinalização de alerta, atenção de obras de perigo, proximidade da praia do Adão, Estado-Geral Ericko Casfarduta, e o Júlio, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 023-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e instalação de novas práxis, endereço, logado na rua Bélgica, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 024-2021, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e instalação de novas práxis, endereço, logado na rua Suécia, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 025-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e instalação de novas práxis, endereço, logado na rua Espanha, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 031, sugere ao Poder Executivo, ao órgão competente, realização de serviços plenários, e pavimentação, toda extensão da rua A, loteamento Gameiro, número 7, bairro Maria Paula, autor, vereador Daniel Marques. Indicação 032-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, a realização de serviços plenários, pavimentação, toda extensão da rua Augusto Gomes, da sua sobrinha, engenho do mato, autor, vereador Daniel Marques. Indicação 033-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e instalação de novas práxis, endereço, logado na rua Suíça, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 035-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, substituição e iluminação LED, pós-localizada na Avenida Rui Barbosa, Largo da Batalha, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 037-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e instalação de abrigo, passageiro de ponto de ônibus na Avenida Localizada, na Avenida Irene Lopes Sodré, engenho do mato, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 038-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e repare o Batalha Nágua, ao Francisco Portela, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 039-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie e instalação de instalação de semálogo, na Rua Itália, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 042-2022, sugere ao Poder Executivo, a velhão competente, providencie e repareção periódica em toda a extensão da Avenida Quintino Bocaiova, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 044-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que limpeza e capim na Rua Itália, em toda a extensão da Rua Cândido Miguel, da Costa Caramujo, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 044-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e serviço troca de lâmpada, queimar e poste localidade, Avenida Hernandes, do Amaral Peixoto, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 047-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, seja realizado o estudo técnico para instalação de práxis, limite de velocidade e fiscalização, mais extensivo em toda a extensão da Rua Amizade, Itália, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 050, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que providencie e ter retirado o intuito de terra e galhos de árvores, da estrada de gênero Pacheco, Carvalho, Márcio Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 051-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpada, queimar e poste localidade na estrada da Líquo de Sousa, Altalai, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 053-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpada, queimar e poste localidade na estrada, velha de Marecá, autor, Maria Paula, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 057, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de pode ir lá na rua José Bento Vieira, Terreira, Márcio Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 059-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpada, queimar e poste localidade na estrada da rua Padre Emílio Miliotes, Santa Raul, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 060-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpada, queimar e localidade na estrada da rua Ponte Ribeiro, Fátima, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 066-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpada, queimar e localidade na rua Murilo, Portugal, Picharito, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 069-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e serviço de poda de árvore, na entrada do Túnel Raul Veiga, sentido centro, avenida que estive no Bocahão, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 070-2022, sugere ao Poder Executivo, o órgão competente, providencie e reparo de grade de proteção, passagem e pedestres dentro do túnel, na rua, sentido centro, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 074-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e obra de tapa-buraco, na Avenida Thomas Edson de Andrade, Vila Progresso, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 078-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e reparo de vazamento e água potável, na rua, Adal Gilza, Monteiro, 102, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 079-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, e providencie e troca de posto de madeira, na rua, José Vergueiro, da Cruz Santa Rosa, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 080-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e reparo, Fio Cabos, Telefonia, que se encontra o Soto, analisando o Mota, Piratini, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 085-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e troca de lâmpadas, queimada e posto localizado, na interior da Praça General Gomes Carneiro, Praça do Rique, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 087-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e serviço de troca de lâmpadas, queimada e localizada, na rua, Baronesa, Goitacaz, autor, vereador Douglas Gomes. Eu ligo depois. Indicação 088-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e tapa buraco, na rua Conselheiro Paulino, Fátima 79, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 089-2022, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e obra de pavimentação, toda extensão, na rua Ametistas, Serra Grande, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 092, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e obra de reparo, piso impermeável na rua Jornalista Jário Mendes, Piratinho, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 095, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie e capim, limpeza, através do órgão competente, providencie e capim, através do órgão competente, providencie e obra de pavimentação, através do órgão competente, providencie e obra de pavimentação, 096-2022, sugere ao Poder Executivo, que seja realizada a drenagem, pavimentação, toda extensão da rua Prof. Jerenil Gandrade, maravilhoso, autor, vereador Bing Maranje. Indicação 097, sugere ao Poder Executivo, que seja realizada a drenagem, pavimentação, toda extensão das ruas Torco da Costa Meneza, autor, vereador Bing Maranje. Indicação 098, sugere ao Poder Executivo, que seja realizada a drenagem, pavimentação, toda extensão da rua Francisco Costa Meneza, autor, vereador Bing, senhor presidente, expediente para votação, vou ler em bloco, senhor presidente. Moção 091-2022, moção de aplauso, Júlio Verne, moção 002-2022, moção de aplauso, Ariane Miranda, moção 003, moção de aplauso, Luiz Cláudio Bezerra, moção 004, Paulo Augusto Ferreira, moção 005, moção de aplauso, Marcio Luiz Carvalho, moção 006, aplauso, Gustavo Fernandes, moção 007, aplauso, Rafaela Costa Lúcio, moção 008, moção 008, todas de autoridade, vereador Bing Maranje, moção 008, moção de aplauso, Aleteia de Souza, moção 009, André Luiz de Souza, moção 010, Cleito Merenciano, moção 0011, Emerson de Oliveira, moção 012, Ítalo Giarini, moção 03, João Batista Vaz, moção 014, Jorge Ronaldo, moção 015, Luiz Cláudio, moção 016, Luiz Alberto dos Santos, moção 017, Márcio de Oliveira Pimentel, moção Marlon Torello de Barros, moção 019, Maísa de Machado, moção 020, Roberta Jesus, moção 021, Marcos Vinícius, moção 022, Rafael Faria Carmo, moção 023, Rodrigo Paulino, moção 024, Rui Moreira, moção 025, Wagner Pereira, moção 026, Wendel Culler, Pinheiro, todas as doutoria do vereador Fabiano Gonçalves, moção 027, 2022, Bispo Francisco de Almeida, moção 028, Bispo Ed Bernardi, moção 029, Bispo Anúzia Bernardi, moção 030, Bispo Ana Almeida, moção, todas as doutoria do vereador Douglas Gomes, moção 031, moção de aplausos Natália, Veiga Martins, moção 032, Michele Tavares, moção 033, Cíntia Menezes, moção 034, Gustavo Brito, moção 035, Cristina Maria, moção 036, Valéria Regina, moção 37, José Humberto, moção 038, Fernando Márcio, moção 039, José Laércio, moção 040, José Marconi, moção 041, Antônio Vazir Tenuri, moção 042, Kleber Calou, moção 043, Jorge Henrique Martins, moção 044, Ana Elisa Soares, moção 045, Nilza Ferreira da Cunha, moção 046, moção de aplausos Angélica de Almeida, moção 047, Vinícius Valverde, todas as doutorias, Fabiano, Gonçalves, não, estou precisando aqui, não, está bom, não, está bom, emoção, não, 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 sugere poder, para a leitura, aqui é só a leitura, não é, Vera, sugere poder executivo que seja realizada a atualização da folha de pagamento no mês de dezembro, a gente vai ampliando o benefício, moeda social, arreboa no programa municipal de economia solidária, combate à pobreza e desenvolvimento econômico. Só a leitura isso aqui, moção de aplausos a Jorge Leite, autora, vereadora Valquíria Niterói, moção, Antônio Carlos Menezes, moção, você não quer ler em bloco não, eu vou ler em bloco, vou ler em bloco, moção 123, mas estou falando o nome, em bloco, aplausos a Jorge Leite, moção, um, um, dois, cinco, moção Antônio Carlos Menezes, moção, moção, é tudo, doutora, é tudo da vereadora, não é? Ah, então está, moção de um, dois, três, um, dois, três, ah, 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 moção, moção de um, dois, três, um, dois, três, a, 158, toda a autoria da vereadora Valquíria, Niterói, moção, um, meia, quatro, eu vi a moção de aplausos a bispa Maria Marquinhos, moção, autor, vereador Douglas Gomes, moção, meia, bispa, um, meia, quatro, duas vezes, moção, dois, quatro, sete, tá, autoria do vereador Douglas Gomes, senhor presidente, leitura, moção para, votação, em votação as moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, pela ordem, presidente, pela ordem, vereador Andrinho de Carvalho, bem, boa tarde a todas e todos, estamos iniciando hoje, presidente, mas, o nosso ano legislativo, aqui nessa casa, desejar a todos os vereadores e vereadoras, um excelente ano, a todos, e dizer, presidente, que, gostaria de pedir a vossa excelência, que retirasse de pauta hoje, todas as matérias, que estão para análise da casa, justamente, em respeito, e, estamos todos em orações, eu tenho grandes amigos que moram em Petrópolis, situação lá, estou falando com ele por telefone, é uma situação bem complicada, das piores possíveis, eu acho que é um respeito dessa casa, a gente retirar de pauta, hoje, presidente Cal, todas as matérias que estão sobre a mesa, obrigado. eu acho que nada mais, defino o período de vossa excelência, queria também aqui, eu recebi a ligação de vários colegas hoje, alguns colegas aqui, vereadores, que façamos da Câmara, um sistema de coletor, de donativos, para as vítimas, infelizmente, de Petrópolis, então, eu queria que, a todos os colegas aqui, presidente, importante, importante escutarmos isso, que colocassem nas suas redes sociais, colocaria agora na rede social da Câmara, inclusive o vereador Douglas me ligou hoje, também pedindo que fizesse isso, que recebesse no Dona Silva, nós temos aqui a sala do Codecom hoje, que, em virtude da pandemia, ela não está ainda atendendo as pessoas, colocarei duas pessoas amanhã, lá para receber, então, peço a todos os colegas aqui, que cada um na sua rede social, cada um na sua maneira, que possa melhor assim, trabalhar, que já falássemos a partir de agora, já vou dar aqui o start, para a rede social da Câmara, que estamos recebendo, a partir de hoje, donativos, com relação às vítimas da nossa Petrópolis. A gente está vendo o vereador Paulo Eduardo, vereador Túlio, nós somos o líder do campeonato, avisa a todos os colegas aí, mais algum colega aqui, que eu não falei? Com a palavra, vereadora Beni Brioli. Obrigada, presidente. Desculpa registrar minha presença. Obrigada, presidente. Vereador Leandro Portugal. Vereadora Beni, por gentileza. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Queria saudar a iniciativa do líder do governo, vereador Andrigo do PDT, uma nobre iniciativa que Vossa Excelência faz nessa casa, porque a gente sabe muito bem como que se encontra hoje Petrópolis, e a gente sabe os motivos do porquê aquele lugar está sobre esse crime ambiental. O que aconteceu em Petrópolis, a gente não pode naturalizar só como uma tragédia, algo natural. No estado do Rio de Janeiro e no Brasil, existe uma política colocada e dada de crimes ambientais, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre crime ambiental, a gente precisa falar que esses desastres, eles não são naturais. Eles não são naturais quando o governo Bolsonaro corta 75% do fundo para prevenir os desastres ambientais. Quando há política no Brasil, ela é cortada e forjada de uma forma para acabar com aquilo que deveria assegurar, presidente, a vida das pessoas. Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de bem viver, nós estamos falando que essa política deve ser concreta, que a política de prevenção, a política de combate a essas tragédias e a esses desastres, ela precisa ser evidente. Nós estamos vivendo um caos no Brasil quando a gente fala de meio ambiente. Nós estamos vivendo um fracasso na política do bem viver, na política ambiental, e é necessário que a gente fale sobre uma política ecossocialista, uma política que seja na propositiva para o bem viver da população brasileira. Queria me solidarizar com todos e todas e todas aquelas que nesse momento choram o luto dos seus familiares em Petrópolis. Queria chamar a atenção do governo do Estado e também chamar a atenção do governo federal para que a gente possa pensar e a gente possa refletir nesse exato momento sobre a dor daqueles que choram, que perderam seus entes queridos, seus familiares, que perderam suas casas, de uma vida toda construída naquele território para que a gente reafirme as políticas públicas para o meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando da população que é vulnerável. A gente tem que entender que falar de meio ambiente é falar de bem viver, porque na hora que chove, se não existe uma política de sanitização, se não existe uma política que seja concreta as questões ambientais, principalmente a saneamento, água, uma série de questões, quem que perde sua casa, quem que perde seus entes queridos, quem que fica debaixo dos escombros é a população que ainda é mais precária à classe trabalhadora da nossa sociedade. Mais do que nunca, a gente segue pedindo para que a política do bem viver, pedindo uma política ecossocialista, reafirmando princípios de uma sociedade que precisa avançar quando se fala aos cuidados, à natureza, que é o bem viver da população como um todo. É muito sobre isso, a gente segue cobrando, mas a gente também segue prestando solidariedade, parabenizar, presidente, vossa excelência, pela iniciativa dessa casa de começar uma série de arrecadações, assim como muitos movimentos sociais nesse momento estão fazendo, assim como o PSOL Niterói começou uma campanha de arrecadação, outras entidades, outros partidos, eu acho que é momento da gente entender que é mais do que preciso avançar sobre uma bandeira partidária, e prestar solidariedade àqueles que precisam. Mas é mais do que responsável também a gente entender que não dá para ficar tratando os crimes ambientais só como tragédias. Presidente, pela ordem. Douglas Gomes, com a palavra, por gentileza. Cumprimento a todos com boa noite. Boa noite, não, boa tarde, né? Boa tarde. Parabenizo a decisão acertada da casa referente à arrecadação de donativos. Existem diversos grupos promovendo também o Segurança Presente e a Associação dos Conservadores do Brasil, e mais outras, realmente, esse momento é de solidariedade e de união de todos nós. Presidente, a minha fala nessa tarde, ela tem alguns pontos importantes. Primeiro, a questão da chamada que nós fizemos ao secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, em dezembro do ano passado, no qual diversos problemas foram apresentados e a solução nem a resposta sequer veio por parte da Prefeitura. Então, essa casa se comprometeu em convidar o secretário, não sei o que que houve. Essa conversa não aconteceu até hoje. Nós já estamos, hoje é dia, 16 de fevereiro. Essa conversa não aconteceu até hoje, já mais de dois meses se passaram. Lembrando, presidente, que o contrato dos funcionários que estão hoje no médico de família encerra-se agora, vereador Carillo, em março. Então, isso é muito preocupante porque já existe uma saída tanto de ACS, de enfermeiros, de técnicos, de médicos do programa médico de família. Então, existem diversos pontos que estão sem profissionais. Então, essa conversa tem que ser feita o mais rápido possível, não somente, presidente, referente ao médico de família. Mas eu trago até para essa casa, nessa tarde, peço até a atenção dos senhores, algo que é de grande importância, que é referente à falta do salário dos funcionários da Fundação Municipal de Saúde. Hoje é dia 16 de fevereiro, presidente. Eu certamente sei que muitos vereadores estão recebendo mensagens de pessoas que estão buscando, buscando, pegar dinheiro emprestado para conseguir trabalhar, presidente. Pegar dinheiro emprestado para conseguir servir a população nos postos de saúde, vereador Binho, nos hospitais. e até o momento o salário desses profissionais não caiu, presidente. Isso é muito sério, ainda mais trazendo para uma realidade do município como é Niterói. Nós não estamos falando de um município que está no vermelho, não estamos falando de um município quebrado, estamos falando de um município que tem um orçamento previsto para 4,5 bi, que deu aumento de 34% para secretário, que deu 1,95% para o servidor, que fez aditivo uma renovação de 15 milhões na semana passada para a empresa E3, renovando, erradamente, porque o correto seria fazer uma licitação, coisa que não faz há bastante tempo, e só faz renovação em cima de renovação. Dinheiro tem, tem muito. É um desrespeito, presidente, deixar esses profissionais sem o seu salário, digno ao trabalhador do seu salário, e a prefeitura está pecando nisso. E o pior, não dá, vereador Canelo, nenhuma resposta, os profissionais estão fazendo contato com a secretaria, fazendo contato com a fundação, ligando para a prefeitura, ligando para ser plague, ninguém fala nada, presidente, não tem previsão para que esses profissionais recebam o seu salário. Então, que a casa possa se mobilizar, que eu já encaminhei um ofício, o vereador Canelo, ao secretário Rodrigo, mas ele não me responde. Nunca me respondeu um ofício, nunca me respondeu. Então, que a casa possa fazer, ou a comissão de saúde possa fazer, para que assim a gente consiga, talvez, um respeito desse secretário. E, para finalizar, presidente, não podemos esquecer daquela denúncia que eu fiz no ano passado, referente mais de 2 milhões de 400 mil que o governo do Estado mandou para a UPA Mário Monteiro, que caiu na conta da Fundação Municipal de Saúde, parcelas de 400 mil de julho a dezembro, que não chegou no Mário Monteiro. O Ministério Público acatou o meu pedido, está questionando a Fundação, estão correndo para um lado e para o outro para buscar informações, mas não vai bater, porque existe comprovadamente que esse recurso, existe a prova cabal que esse recurso não caiu na conta do hospital da UPA Mário Monteiro. E pior, comprovadamente, é claro que esse recurso está fazendo falta. Se nós formos agora, presidente, existe um paciente nesse momento na sala vermelha com 180 quilos. Está calor, porque o ar-condicionado não está funcionando. E não é desde agora, porque eu estou gritando isso já tem mais de seis meses. O ar-condicionado da sala vermelha está queimado, da sala amarela está queimado. Nesse momento, tem um senhor de 60 anos, 180 quilos, suando, que está internado lá no Mário Monteiro e não tem ar-condicionado. Isso é insalubre tanto para os pacientes como também para quem trabalha. Chega até denúncia, o vereador Carelo, de que pacientes estão vindo a óbito. isso é muito sério. Não estou aqui fazendo uma acusação leviana, que seja apurado e que seja responsabilizado se de fato está acontecendo. Porque ali existem pessoas, isso eu valorizo sempre, funcionários que estão dando o seu melhor. Mas a condição, vereador Carelo, está insalubre. À noite, quando eu chego lá para conversar com os médicos, eles não conseguem trabalhar com os galetos na parte interna do hospital, de tão calor que está. imaginar quem está internado, imagina quem está enfaixado numa cama, num leito. Aí, quando a gente se depara com uma realidade de que não é falta de dinheiro, não é falta de gestão, não do hospital, mas por parte da secretaria. Então, o nosso mandato está questionando há mais de três meses e o secretário não está respondendo. Para onde foi enviado os dois milhões e quatrocentos mil que o governo do Estado encaminhou de forma impositiva para a UPA Mário Monteiro, que foi depositado na conta da Fundação Municipal de Saúde. Mas esse dinheiro não chegou na UPA Mário Monteiro e está fazendo falta, não somente no ar-condicionado, mas também em mofo, em falta de estrutura e em equipamento insalubre. Então, aqui, presidente, mais uma vez, eu peço que essa casa, eu vou até além, que a gente possa primeiro fazer um convite. Pode ser até, vereador Daniel Marques, talvez o vereador Paulo não sei onde está, pela comissão e caso ele não venha, que a gente faça uma convocação, porque o secretário de Saúde tem que prestar contas a essa casa. Não é vir aqui somente quando é homenageado, é vir aqui também para prestar contas. Estamos buscando diálogo, falam que eu sou muito radical, eu mando ofício e o secretário não me responde. Quer que eu faça o quê? Desculpa, está me fazendo de otário, presidente. Essa é a palavra. Porque eu faço ofício, eu uso do dispositivo legal que me cabe. O secretário não me responde, não é somente o secretário, o subsecretário, os outros órgãos, ninguém me responde. Então, presidente, já que não quer responder o vereador Douglas, que essa casa entenda que quando o vereador Douglas é desrespeitado, numa prerrogativa que me cabe, não é somente o vereador Douglas que é desrespeitado, vereador Binho, é toda a casa que é desrespeitada. Porque quando o vereador não consegue fazer com que cumpra a lei, cumpra o regimento e é desrespeitado, essa casa é desrespeitada. Quando o vereador não é acatado, essa casa é desrespeitada. faça esse pedido da Vossa Excelência para que juntos a gente possa questionar o secretário Rodrigo e que ele possa dar dívidas e respostas. Com relação à questão dos pagamentos dos funcionalistas, a informação que nós temos agora obtida com a Secretaria de Saúde é que o pagamento será efetuado hoje. Ainda hoje? Ainda hoje. Obrigado. Com a palavra, vereadora Valquíria Literói. Obrigada, presidente. Primeiro, desejar boas-vindas a todos os nossos colegas, ainda que num momento em que a gente tem muito pesar, é bom que essa Câmara esteja a serviço do povo em mais um ano de legislatura. Por favor, continue, vereadora. Vou recuperar a professora, a gente fala com barulho, não tem problema, não. Queria primeiro prestar minha solidariedade a todas as famílias vítimas de Petrópolis. Eu sei que muitos niteroienses, assim como eu, têm ou família ou amigos na cidade de Petrópolis, é um lugar que a gente tem um carinho muito grande. e é entristecedor ver o que aconteceu lá desde a noite de ontem e as notícias que a gente vem recebendo essa manhã. Mas eu queria, muito brevemente, presidente, falar de um acontecimento aqui da nossa cidade. O prefeito Axel Grael ontem muito bem abriu o seu discurso lamentando a morte do jovem Iago e colocando o município à disposição de combater novos episódios como esse. Para quem não sabe, Iago era um vendedor de balas aqui do centro de Niterói que foi assassinado enquanto abordava uma pessoa para vender bala por um policial à Paisana. E aí, eu acho que a minha fala aqui não é de culpabilização de AIB e nem de apontar dedo, mas a gente precisa se perguntar o que acontece na nossa sociedade que faz com que esses eventos sejam cada vez mais recorrentes. não tem um mês que nós estávamos exigindo justiça por Moise, um jovem que foi assassinado brutalmente enquanto exigia direitos trabalhistas. Há menos de uma semana estávamos em São Gonçalo pedindo justiça pelo assassinato de Durval que foi morto também por uma pessoa armada na porta de sua casa quando tentava entrar na sua casa e por ser um homem negro foi confundido com um bandido. E nessa semana a gente perde Iago numa suposta discussão e aí por que é que a discussão sempre termina no uso de força letal? Um rapaz armado de uma caixa de bala. Por que é que se há uma autorização para que pessoas como Iago pobres, negras em vulnerabilidade social possam ser sempre alvo da violência letal? Nós não temos como recuperar o que aconteceu aqui e é responsabilidade do nosso município. O nosso mandato abriu uma representação protocolada na Guarda Municipal de Niterói exigindo severa investigação porque após assassinar um jovem a Guarda Municipal chegou ao local e para conter a indignação das pessoas que estavam ali se manifestando achou que era razoável jogar spray de pimenta em criança, agredir pessoas que já estavam imobilizadas, chamar de macaco manifestantes, cometendo abertamente crime de racismo. O nosso prefeito se colocou sobre a situação e está correto. Niterói precisa dar uma resposta a isso que aconteceu, mas essa resposta tem que ser para além de indignação, de ato, de homenagem, precisa ser para além. Quando é que nós vamos discutir a lógica de segurança pública que impera na nossa cidade, que faz com que eu ande tranquila com o meu telefone na rua, enquanto o jovem negro tem medo de passar por uma polícia? Quando é que a gente vai falar que as nossas forças de segurança precisam urgentemente de uma formação com foco em direitos humanos e que respeite a legislação e a Constituição, que não trate o corpo negro como automaticamente um alvo? Quando não é a morte, é a violência, é o destrato. E aí tem pessoas que nesse momento querem utilizar o suposto histórico policial do Iago como argumento. Não há pena de morte no Brasil, pelo menos não oficialmente. Essa pena se dá quando existe alguém com uma arma na mão e alguém que não pode se defender. E aí eu pergunto aos cidadãos de bem que defendiam o armamento da guarda, que defende que todo cidadão de bem tem que ter sua arma em casa. Olha quantos casos de cidadãos de bem com arma na mão a gente agora está velando o corpo. Então Niterói precisa se responsabilizar pela proteção de todos os seus cidadãos, inclusive aqueles em maior vulnerabilidade. Para além da representação, nosso mandato já fez uma indicação ao legislativo para a formação sobre questões raciais para a nossa guarda municipal. Nós estamos aguardando o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro realizar a implementação das câmeras nos uniformes policiais que foi aprovado e ainda não foi realizada. Uma política que em São Paulo reduziu mais de 60% o índice de letalidade policial. Quando é que nós vamos parar de lamentar os corpos e discutir verdadeiramente segurança pública e combate ao racismo nas nossas forças de segurança? Obrigada, presidente. Registrar para o vereador Fabiano Gonçalves. Professor Túlio com a palavra. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que apesar das notícias tristes, nós estamos aqui de volta para debater a cidade, estamos aqui de volta para continuar lutando pela população. Isso é muito importante, que essa casa reinicie os trabalhos no ano de 2022. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de Petrópolis. Cidade linda, presidente. Dei aula, tive o prazer de dar aula um ano em Petrópolis, no pré-vestibular social. Conheça a cidade de Petrópolis. E ela sofre de falta de planejamento urbano, assim como diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e Brasil afora. de uma vez por todas, vereador Daniel, a gente precisa falar sério sobre planejamento urbano. Nós estamos participando, vereador Daniel, tem sido assíduo nas audiências públicas para debater a lei urbanística. Infelizmente, presidente de Cal. A tragédia, entre aspas, de Petrópolis, ela não é uma tragédia. O que houve lá em Petrópolis é consequência da falta de planejamento urbano e, principalmente, da falta de planejamento urbano com o olhar para os mais pobres. Porque planejamento urbano tem, mas para vender prédio, para vender apartamento, para uma meia dúzia lucrar. Agora, planejamento urbano para os mais pobres não tem. Moradia popular não tem. E aí, hoje eu estou falando de um modo geral. Dá para fazer esse paralelo Petrópolis, Niterói e outras cidades, Brasil afora. Porque o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. É incluir o pobre na visão e no modelo de cidade. Niterói é uma cidade que quer expulsar os mais pobres. E tanto quer expulsar os mais pobres, vereador Daniel, que, quando a gente avalia a lei urbanística, aqui em Niterói querem botar zona de centralidade dentro de Zez. Qual a explicação para isso, vereador Daniel? Botar zona de centralidade dentro de Zez vai gerar gentrificação. O objetivo, a ideia é essa, é expulsar os mais pobres. Então, o problema de Petrópolis não é tragédia. Gente, como é que a gente pode chamar de tragédia algo que a gente sabe que vai acontecer? Todo ano a gente tem certeza absoluta que em uma determinada época do ano vai chover forte. Como é que isso pode ser considerado uma tragédia? Não. A gente sabe que isso vai acontecer. O que a gente tem que garantir é moradia popular. O que a gente tem que garantir é investimento nas zonas especiais de interesse social. É isso que resolve a questão. Nós estamos tentando fazer isso aqui em Niterói. E aí peço ajuda dos demais vereadores. É uma discussão que a gente tem que fazer. Nós temos em Niterói 40 mil famílias morando em assentamentos precários. Onde que a lei urbanística contempla essas famílias, vereador Daniel? Onde? É disso que a gente precisa. Então não é tragédia em Petrópolis. É falta de cuidado e compromisso com a população. Além disso, presidente, eu não posso deixar de falar de algo que chocou não só o Brasil. Chocou o mundo. Chocou o mundo. o assassinato do menino Iago chocou o mundo. O diálogo que deu origem ao tiro, à cena de violência, é algo inacreditável. É algo inacreditável. O Iago foi vender a bala para uma pessoa. Aí a pessoa virou e falou assim, você não é vendedor de bala não, você é ladrão. Aí o Iago falou assim, eu não sou ladrão não. Aí um policial apaisana ouvindo a discussão, se mete na discussão, aponta uma arma para o peito do Iago e dá um tiro a queima-roupa. O que é isso? Que país é esse? Que país é esse? Que mundo é esse? Em que um policial apaisana se acha no direito de tirar a vida de um vendedor de bala que ia fazer, estava lutando com sacrifício para fazer a festa da filhinha dele de dois anos de idade. E aí, a gente tem que entrar num ponto crucial aqui para nós. A nossa guarda municipal, que alguns queriam botar vereador Binho arma na mão deles, queriam botar arma na mão deles. tem uma cena que é grotesca, que é o guarda municipal tacando spray de pimenta na cara de um bebê. Que tipo de treinamento recebe alguém que vê um bebê e fala, já sei, estou vendo um bebê, já sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Spray de pimenta na cara de um bebê. Que tipo de treinamento essa pessoa recebeu para fazer isso. E além disso, uma cena forte também, um guarda municipal com uma barra de ferro na mão, dando na canela de um vendedor de bala que estava protestando, é claro. E aí fala assim, ah, mas é que os ânimos estavam exaltados. Claro, você matou, morreu um parente seu. Se alguém falava a mim, ah, deu um tiro no meu irmão, eu vou quebrar tudo, pô. É lógico que eu vou quebrar tudo. Meu irmão passando no meio da rua toma um tiro. É claro, a população vai ficar nervosa. É lógico, é o amigo do cara, é o primo do cara, é o parente do cara que morreu, vai ficar nervoso mesmo. E a resposta da guarda municipal não pode ser spray de pimenta, não pode ser barra de ferro. Que porra é essa? Barra de ferro? O que é isso? Isso é um escândalo. Eu, presidente Cal, protocolei hoje, mandei ofício para a guarda municipal de Interói, pedindo esclarecimento sobre a atuação da guarda, junto com o deputado Flávio Serafini e com a deputada Talíria Petroni. Além disso, fiz um requerimento de audiência pública para que a gente chame a guarda municipal aqui para a gente pedir esclarecimentos sobre a postura da guarda municipal. Portanto, faço convite a todos os vereadores, gostaria de solicitar a presidente Cal que nós aprovemos o requerimento de audiência pública para que nós possamos ouvir os esclarecimentos. Isso não pode mais. nós estamos em 2022. Não é possível que um guarda municipal pegue um spray para jogar numa criança. Não é possível. Que tipo de cidade é essa? Que tipo de país é esse? Vamos resistir. Peço, presidente, por favor, coloque em votação requerimento de audiência pública. É fundamental essa casa fazer o debate sobre o tipo de segurança que a gente quer e sobre o tipo de guarda municipal que a gente quer para a nossa amada cidade de Interói. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Verona Cariba. Pela ordem, presidente. Presidente, em primeiro lugar, eu queria aqui manifestar a minha solidariedade ao município de Petrópolis. A última informação que a gente obteve aqui é que tem dezenas de pessoas desaparecidas e mais de 40 mortos. evidentemente que isso não é obra do acaso. Nós devemos nos lembrar da tragédia de pouco mais de uma década que toda a região serrana perdeu, na verdade, centenas de vidas. Depois daquela tragédia, se eu não me engano, de 2010, 11, nós deveríamos ter mudado completamente o panorama daquela região com intervenções e planejamento urbano que desse conta da realidade que a gente continua vivenciando. A realidade que a gente continua vivenciando é que nós temos mais de 400 mil famílias que precisariam ter moradia popular para quem ganha de zero a três salários mínimos. Esse é o tamanho do déficit habitacional no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que perderam as suas vidas 11 anos depois é fruto do mesmo problema que a gente vivenciava há mais de uma década. Então, eu queria aqui manifestar a minha solidariedade aos familiares, amigos e a toda a cidade de Petrópolis, não só a Câmara de Vereadores, mas todos os movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores e os Trabalhadores estamos fazendo campanha de arrecadação para manifestar de forma material também a nossa solidariedade. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria colocar aqui toda a minha indignação, primeiro como vereadora e segundo como uma cidadã. Primeiro como vereadora em relação ao que aconteceu desse assassinato brutal do jovem Iago de 21 anos. Primeiro a minha indignação como vereadora, sabe por quê? Porque tem uma turminha, uma turminha que tem mania de naturalizar a morte das pessoas. Naturaliza mesmo, acha normal, natural. Só fica indignado, só fica indignado indignado, se for gente da Zona Sul. Se for gente preta, aí não fica indignado. E começa a arrumar um monte de justificativa. Ah, mas será que não tinha esse problema ou aquele outro? e começa a naturalizar. Em relação à questão do Iago, aconteceu uma coisa que por vezes a gente não tem. No caso do Iago, existiam câmeras que estavam filmando tudo o que aconteceu. Sabe qual foi a infelicidade de algumas pessoas? O que o RJTV mostrou ontem, quando a repórter começou a falar assim, por coincidência, nós estávamos lá filmando o maldito aumento das passagens das barcas e aí a gente conseguiu capturar tudo o que aconteceu. Conseguiram registrar o Iago com uma caixinha de bala na mão, vendendo e abordando as pessoas para conseguir ganhar o sustento dele. E ele abordava as pessoas de uma maneira tranquila e vendia a balinha dele, pegava o dinheiro, recuava, ia lá de novo. E a gente não consegue entender porque a gente ouve coisas estapafúrdias, absurdas, que a gente fica se perguntando será que essas pessoas têm coração? Será que uma pessoa que consegue achar natural um jovem de 21 anos que tinha uma vida inteira pela frente independente dos pecados que porventura ele tenha cometido? Ele não estava cometendo nenhum delito, ele não tinha arma, ele não tinha revólver, ele não tinha faca, ele estava ali com uma caixa de bala para conseguir dinheiro para fazer o aniversário da filha de dois anos de idade e ele ganhou e ele ganhou dois tiros a queima-roupa e não devemos nos assustar se ainda vier alguém aqui para justificar essa morte, porque tem gente que tem coragem, que precisa ter coragem para fazer uma coisa dessa, espero que não tenha, porque é injustificado. teve uma pessoa que foi lá na minha página quando eu me manifestei repudiando essa violência que campeia na sociedade brasileira, porque esse modelo que nós temos de governância no estado do Rio de Janeiro e no Brasil é quem legitima essa violência, essa beligerância, que tudo é na arminha, é na arminha. Aí, gente doente, gente perturbada, confunde caixa de bala com arma e dá dois tiros a queimar roupa no menino que estava vendendo bala. Então, as imagens não deixam nenhuma vírgula de dúvida, vai ser difícil fazer o que o Estado brasileiro faz sempre, que é justificar a morte de gente favelada e preta, não é? Porque está atacando patrimônio. Nesse caso, não vai rolar. Não vai rolar falar que estava importunando, não vai falar que estava roubando, porque ele não tinha arma. Em segundo lugar, a minha segunda frustração é porque, como parlamentar dessa casa, todo mundo aqui é testemunha que eu nunca tive um discurso e não tenho esse discurso de enxergar força de segurança como inimigo. Nós aqui fomos favoráveis ao PCCS da Guarda Municipal, defendemos o concurso para o aumento do efetivo da Guarda, evidentemente que eu fui contra e eu senti um alívio, porque é óbvio que eu seria contra por princípio, mas me senti aliviada de ter gravado um vídeo e ter me manifestado publicamente, mesmo sendo secretária de governo na época, contra o armamento da Guarda. toda a minha militância e eu no dia do plebiscito estávamos na rua defendendo contra o armamento da Guarda. Me senti aliviada porque eu não tenho a menor dúvida, eu acho que pelo comportamento que eu vi registrado nas imagens, não é só eu que estou falando, eu vi e todo mundo viu, não é possível, não há nada que justifique, as pessoas estavam ali enlutadas, enlutadas e com uma indignação plenamente justificada, porque uma pessoa desarmada vendendo bala ganha dois tiros a queimar roupa, você não vai ficar indignado? Eu vou ficar indignada. E as pessoas não estavam ali fazendo quebra-quebra, não, elas estavam ali de maneira até desorganizada mostrando a sua revolta. Qual deveria ser a postura da Guarda? Ficar parada, deixar as pessoas se manifestarem, pedir calma, pedir tranquilidade, abordar as pessoas com uma compreensão do que estava de fato ocorrendo naquele momento, não, tal qual a nossa surpresa, pessoas com crianças na carcunda, mulher com filho pequeno de dois anos no colo, tomando gás no meio da cara. Nós não votamos PCCS para a Guarda para isso, não, pô. Nós não defendemos cidade da ordem pública para dar capacitação, treinamento, condições de trabalho para acontecer isso, não, é servidor público, pago com nossos impostos, não pode tratar as pessoas dessa maneira. Nós não estamos aqui criminalizando nenhuma categoria de trabalhador. Agora, o que aconteceu foi errado, errado. E eu queria aqui saudar, saudar, porque a gente tem que ser honesto intelectualmente, saudar, porque ontem o prefeito de Niterói veio a essa casa e abriu a sua fala repudiando publicamente o que aconteceu, porque quem tem responsabilidade sabe que quando você está numa posição de mando, você tem responsabilidade, mas não necessariamente você tem que ser responsabilizado por ato de terceiros. O prefeito só poderia ser apontado, na minha opinião, se ele viesse aqui num dessempinho ou se ele dissesse que não vai pedir investigação e punição exemplar para aqueles que assim comprovado for, tiverem cometido como cometeram que está registrado lá e todo mundo viu, mais do que excesso violência explícita. Tem gravação até do menino atrás da banca de jornal uma barra de ferro que foi entortada no corpo de uma pessoa, enquanto a força de segurança policial do Estado dominava um rapaz o guarda dando nas pernas de uma pessoa dominada. Não tem nada que justifique uma violência gratuita que macula o nome da nossa cidade, macula tudo de bom que a gente tem feito para proteger Niterói. Então, nós não podemos permitir que esse tipo de vandalismo ocorra, tá certo? Então, eu queria aqui demonstrar para concluir toda a minha indignação, toda a minha indignação com a morte do vendedor de balas Iago, o nosso mandato solicitou de maneira formal, através de indicação legislativa e ofício, que a gente possa garantir um amplo amparo para a família do Iago, porque era ele que levava o sustento para a casa dele, estamos articulando para que ele seja recebido pelo secretário de assistência social aqui da cidade de Niterói, a família dele, esposa, primo e todo mundo e acho muito importante não só a gente manifestar a nossa indignação, como também dentro da nossa competência cobrar que servidores públicos que cometam um ato de indisciplina, racismo e violência gratuita e explícita seja efetivamente punido por aquilo que cometeu envergonhando a cidade de Niterói. Presidente, o senhor Fabiano Gonçalves com a palavra. Boa tarde, presidente, a todos os companheiros e companheiras. Quero iniciar, presidente, a minha fala manifestando também a minha solidariedade à família desse jovem que foi morto ali na Praça da Aribóia, já conhecido da Praça da Aribóia, eu tenho loja na Praça da Aribóia, eu frequento a Praça da Aribóia quase que diariamente e uma coisa que não é falado aqui, presidente, mas é importante ser dito, desde que o programa Niterói presente foi descontinuado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, aquela presença marcante do PM do Proês e do Guarda Municipal de Niterói foi esvaziado, presidente, foi esvaziado no centro de Niterói e o que que acontece, presidente, o número de trabalhadores ambulantes no centro de Niterói também aumentou muito, presidente, e aí situações como essa que ocorreram, se houvesse a força policial presente no local que tem o maior transbordo de passageiros do nosso estado, certamente uma ação como essa poderia ter sido facilmente evitada porque haveria a presença da força policial ali. É lamentável o ocorrido, quem fez vai responder pelo seu ato, mas eu quero dizer também, presidente, que não é aceitável ou não é razoável pensarmos que um servidor público jamais usaria uma arma não letal contra uma criança. O que me trouxe arrepio como pai é ver uma criança colocada sobre os ombros em uma situação daquela ali. A primeira coisa que eu faria com o meu filho era retirá-lo dali. Isso é a noção de uma pessoa coerente e jamais um pai queria fazer um enfrentamento com uma criança no ombro. Isso não é atitude de um pai. O pai protege e não expõe. O que ocorreu, o agente público do município de Niterói pode ter sido sim impreciso na sua ação, mas quem está lá no calor das emoções, quem está lá de peito aberto, sem a presença da PM, são eles, são os guardas municipais. Quem hoje faz o patrulhamento no centro de Niterói é a guarda municipal. Eu desafio algum vereador a andar comigo pelo centro de Niterói e achar dois policiais de PM fazendo patrulhamento andando no centro de Niterói. Desafio! É lógico que em algum momento isso acontecer, presidente. estava na cara, estava explícito essa política fake do governador do Segurança Presente ou de Botavan andando com dois guardas pela cidade e você não vê abordagem de moto, você não vê patrulhamento nas calçadas, nas esquinas e ia dar no que deu, presidente. Não justifica o ocorrido. E aí eu quero trazer um outro ponto também. O nível de estresse que os agentes públicos de segurança estão vivendo. isso, isso, presidente, é causa e consequência. O policial que outrora saia de casa fardado pelo respeito que havia farda, hoje ele anda camuflado com a carteira escondida no sapato, com medo de ser assaltado e ser vítima cruelmente do sistema. Nós temos que falar dos dois lados. eu não estou dizendo que ele foi inocente, lamento muito pela vida do Thiago, trabalhador, o pessoal da minha loja conhecia ele, trabalhador, ganhando o pão dele ali, como muitos outros fazem. Mas nós estamos vendo a consequência e nós estamos julgando a consequência. Eu quero fazer uma regressão à causa. A causa é um Estado que não tem políticas públicas de desenvolvimento econômico. é um Estado onde tem o maior número de desempregados, onde jovens como o Iago não têm condições de se inserir no mercado de trabalho porque não há emprego. E essa população economicamente ativa que cada ano a gente coloca no mercado não é absorvida. E aí nós vemos meninos até mais jovens do que o Iago, como eu vejo lá na loja, quando eu estou no balcão e compra as balinhas deles porque eu sei que aquilo ali é sim um sustento de uma família. É lamentável. É por isso que a gente precisa mudar essa lógica que impera no Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ter uma mudança de 180 graus. Para onde nós estamos indo é a derrocada do Estado. Queria aproveitar também, presidente, para mudar um pouco o eixo da discussão para falar sobre a excelente iniciativa do prefeito Axel Grael hoje de dar início às obras do centro de Niterói. Essas obras irão trazer emprego para a região central. Essas obras irão mudar essa situação caótica que se encontra o centro de Niterói. Presidente, a gente que anda pelo centro como eu ando, eu faço uso das minhas pernas para andar pelo centro. É terrível você ver ruas como a Coronel Gomes Machado, Froz da Cruz, Saldanha Marinho, Visconde de Uruguai no trecho próxima à rodoviária totalmente falida. Precisamos mudar essa lógica. O prefeito Axel vem com uma grande iniciativa com esse projeto dos 450 anos de Niterói na região central da cidade. Essa sim é uma ação que vai redundar em uma diminuição da violência porque vai ter emprego e a construção civil é o setor que mais absorve o primeiro emprego. não podia deixar de falar também, presidente, da tragédia de Petrópolis, como bem disse a minha colega que me antecedeu, minha amiga que me antecedeu, convivo, hoje, ainda hoje, estávamos em uma reunião no Rio para falar com o presidente da CDL de Petrópolis. A cidade de Petrópolis já vinha sofrendo muito com o esvaziamento econômico, a rua Tereza que está sendo falada hoje, está sendo mostrada, uma rua que já foi um polo de roupas, está à beira da banca rota e o que acontece quando uma cidade perde a sua vocação econômica? Acontece a proliferação, o crescimento de habitações em condições subnormais e quando vem a chuva e eu quero destacar hoje o prefeito Rubem Bontempo que é uma pessoa muito preparada, foi diretor do SEBRAE, é médico, quatro mandatos, ele falou uma coisa verdadeira, com uma intensidade de chuva de 260 milímetros cúbicos em seis horas concentrada em uma região da cidade, não tem solo que absorva essa quantidade de água, vai inundar tudo, presidente. já sabemos que isso acontece, agora o problema é que o município sozinho ele não dá conta de responder a essas demandas, se o governo do estado, se a união não trabalhar em conjunto, essas catástrofes serão cada vez mais constantes. E para finalizar, presidente, eu queria chamar a atenção de um assunto muito importante aqui na cidade, trata-se dos nossos profissionais temporários que trabalham no médico de família. Recentemente, começou a ser dado posse aos novos concursados para atuarem nesse segmento. Contudo, presidente, não é crível e nem é admissível que haja um processo de descontinuidade imediato. É necessário o governo pensar em uma transição, os novos chegando, paralelamente, os que irão sair para que haja a passagem de uma historicidade, vereador Robson Bing Guimarães. Pessoas que estão ali há 20 anos, vereador Dado, que conhecem a comunidade, que conhecem as pessoas. O senhor imagina, presidente, começar na policlínica do do Rato Molhado ali no Maravista, na segunda-feira, todo mundo que estava lá, que era temporário, antigamente eram RPAs, agora são temporários, eles saem comércios novos. O que vai acontecer com a população do Maravista, do Rato Molhado, da sua terra? Vai perder toda a historicidade dos tratamentos, dos acompanhamentos. Então, presidente, faço aqui um pedido junto com o presidente da Comissão de Saúde que está aqui para que vossa excelência, que é uma pessoa tão querida, tem trâmite em todas as áreas do governo para que a gente inicie esse debate e possamos de alguma forma encontrarmos um caminho jurídico para que haja essa passagem desses profissionais que são temporários e deixarão a sua função para que os concursados assumam. Me preocupa, porque nós estamos tratando de vida e ainda estamos numa pandemia. Muito obrigado, presidente. com a palavra do vereador Daniel Marques. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da Câmara, população, queria primeiro, como todos os outros fizeram, prestar minha solidariedade ao povo de Petrópolis, para além da população que já vem se organizando em Niterói e no Estado, o RJ Pet e o Marcelo Queiroz, que é secretário de governo, a gente está também pensando, vereador Paulo, porque para quem não sabe, Petrópolis tem muito protetor de animais e tem grandes abrigos de animais. Um deles foi varrido pelas chuvas, para além das mortes humanas, aconteceram muitas perdas também dos animais e a gente tem que se organizar, obviamente, priorizando os humanos e cuidando dessas pessoas que cuidam dos animais e o RJ Pet está liberando um caminhão e logística para a gente arrecadar também água potável, ração, cuidar de toda a vida, todas elas importam, a gente precisa se organizar, falar rapidamente que às vezes criticam muito a ecologia, vereador Paulo, ou alguém que fala muito de ecologia. Eu queria brevemente dizer que se a gente tivesse topo de morro preservado, política de habitação para que o povo que precisa morasse em lugar decente, áreas declivosas com vegetação protegendo, o solo, vereador Fabiano, seria protegido porque a água bate na copa da árvore, dissipa, evapora, infiltra com muito mais calma, meio ambiente, não é blá, 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 a prevenção pela causa ambiental salva vidas e essa é uma coisa que eu falo aqui semanalmente, a gente precisa cuidar dos topos de morro, das encostas de Niterói para que a gente diminua, é um fator de correção desse caos vereador Dado que conhece bem a realidade das comunidades, vereadora Beni, então ecologia, reflorestamento, cuidado com o solo não é brincadeira, se for alinhado com a política de habitação a gente teria resultados melhores para encarar essas chuvas que também são em muitas das vezes consequências da discussão e do não respeito ao ambiente, então queria fazer aqui essa ponderação e prestar minha solidariedade à população de Petrópolis, também reafirmar que a gente concorda com essa aberração desse assassinato, é um absurdo o que aconteceu nas barcas, não dá para que a gente fique parado e eu vejo aqui os mandatos se movimentando e cumprimento o mandato dos vereadores do PSOL, Valkyria, todos os demais aqui que estão se colocando para tentar entender e aí eu queria dar um encaminhamento, conversem com a DH, essa delegacia que tem que cuidar disso, parece que já houve a prisão preventiva do criminoso e que seja apurado e que tenha um caráter pedagógico que a gente comece a inibir essas condutas que acontecem aqui. Agora, eu não podia deixar de falar que se a base do governo precisa decidir se ela gosta ou não da polícia militar porque, assim, vereador Paulo, todas as secretarias de Niterói têm um policial militar, a NIT Trans foi tocada por coronéis, a SEOP é de coronel que toca, a guarda, a guarda é tocada pelos coronéis, a defesa civil que deveria estar cuidando disso, exatamente do que eu falei aqui da preservação, reflorestamento de encostas, é militar, eu não tenho nada contra, acho que eles podem e devem trabalhar muito bem, mas não dá para escolher o que acontece no dia e vir aqui criticar, precisa tomar posição nessa conversa e dizer que o programa Segurança Presente tem responsabilidade da morte do Iago beira o estelionato intelectual, isso não existe, todos os dados provam que nos últimos quatro meses pelo menos o índice de criminalidade na área formal porque de fato ninguém está cuidando de favela e essa é a verdade, preocupação com a área formal, os índices na área formal melhoraram absurdamente de dezembro para cá, na verdade de setembro para cá, a gente precisa iluminar aqui, colocar dar certeza aqui das coisas para que não hajam também esses estelionatos intelectuais e políticos, mas eu queria nesse início de período legislativo primeiro desejar toda a sorte aos colegas vereadores que vão concorrer à eleição, vários aqui eu tenho um apreço enorme, vou torcer e fazer o que eu puder porque acho que Niterói precisa de representantes realmente nas casas de lei do Estado e no Congresso que vocês sejam aí abençoados nessa campanha, mas quero dizer presidente que inicie o ano atento às movimentações, vai ser um ano difícil para a gente, um ano de polarização política nessa discussão das candidaturas de presidente, enfim, nas eleições também de deputados, senadores, e Niterói não pode ficar à deriva no ano em que se concentra atenção às eleições principalmente presidente e governador. Não dá e aí eu ouvi aqui algumas falas sobre modelo de gestão do governo do Estado de pessoas que criticam o modelo de gestão mas acham que é bacana durante a pandemia o sistema de saúde está fora do ar por 45 dias, tendo atraso de remuneração do trabalhador da saúde, do herói da pandemia. A gente não pode conceber que um modelo que nomeou 672 pessoas em função de assessoramento técnico publicado em DO em 2021 vereadora BN que era que esses assessores técnicos assessorem técnicos que não existem. 672 para assessorar técnico. Esse é o modelo que dá certo? o debate sobre gestão pública ele deve ser objetivo e pensando em resultado. E é esse governo que deu 1.95 para esse herói da saúde para o herói da educação e 115% para os diretores comissionados. Eu vou repetir 115% foi o aumento dos DGs dos diretores. então a gente precisa realmente fazer uma reflexão sobre gestão de maneira geral e eu venho aqui fazer essa reflexão. Eu desafio o candidato a presidente que vai me dizer o seguinte é reforma administrativa para saber quanto custa esse governo federal e uma tributária para repartir melhor o que a gente arrecada. Vai ter meu voto pode ser de qualquer partido eu já desisti de partido sinceramente eu já desisti de partido os partidos não serviram para impedir a ascensão do Bolsonaro nenhum deles foi capaz de fazer esse movimento me desculpe está todo mundo preocupado com ser um criãozinho do fundo eleitoral se eu pudesse teria candidatura a bolsa hoje essa é uma decepção minha assim como não impedir a ascensão do Lula e assim eu estou aqui hoje assim muito tranquilo absolutamente tranquilo porque já conversei com vários dirigentes partidários e a gente não vê sinceridade nas propostas presidente é uma discussão o tempo todo no seu umbigo eu ando muito cansado disso aliás eu ando me cansando da política sinceramente a gente precisa fazer essa reflexão nas nossas montanhas russas de prioridade porque muitas das vezes a vontade é chutar isso aqui e ganhar a vida em outro lugar é um show de hipocrisia que a gente vê na Lerje na Câmara no Senado na Presidência nos governos de Estado Brasil afora e aqui a meia dúzia vereador Paulo Eduardo que está o tempo todo se colocando independente da sua visão de cidade mas se posiciona briga pelo que acha que é certo está sempre sendo enterrado literalmente enterrado pelo modelo do toma lá da cá do fundo eleitoral do carguismo eleição pós eleição a gente passa por isso e de toda forma presidente e aqui fechando a minha fala levando em consideração o que eu tenho conversado com Paulo Eduardo Gomes o que eu tenho conversado com o vereador Douglas isso mostra um diálogo de partidos completamente antagônicos de pessoas que tem visão completamente diferente em que a saúde a gente precisa priorizar a presidência e a gente precisa fazer ou uma audiência pública ou trazer de volta a ideia da reunião acho que a comissão de Paulo Eduardo Gomes pode tomar essa iniciativa conversei hoje com Douglas durante um bom tempo a gente precisa entender isso é urgente Beni Doga doutor Nazai doutor Paulo Velasco são médicos é urgente entender a transição dos concursados para quem não é concursado para quem é temporário os problemas de infraestrutura de todas as unidades de saúde os mais de quatro regimes de pagamento que existem na cidade e o que que vai ser colocado como prioridade pelo secretário Rodrigo a gente conseguiu o presidente agora e eu nem era vereador quando fiz essa representação ao tribunal de contas uma multa que o Rodrigo vai pagar e nem tem responsabilidade porque não era ele o gestor no tribunal de contas sobre como foi o modelo de contratação da Viva Rio para o hospital oceânico recebi essa informação do tribunal de contas essa semana propondo a multa pelo absurdo que foi o modelo de contratação e tem chuva de OS no governo em tudo que é lugar esse ano senhoras e senhores a gente vai mexer em tudo o nosso mandato vai enfrentar tudo que faz mal para Niterói do modelo de licitação adotado pelas secretarias que só tem sucupir em Niterói vereador Douglas pregão presencial carta convite a gente vai mexer em tudo presidente porque não é possível que tratem o dinheiro e a vida do Niteroense como lixo não vai acontecer vai ser um ano duro mas a gente está concentrado pelo Niteroense uma boa semana a todos e que seja um período legislativo de sucesso para a gente uma palavra ao vereador Paulo Eduardo Gomes bom diante de tanto tempo longe de discussões coletivas evidente que os assuntos se acumulam e a conjuntura o mundo lá fora não para a gente pode estar em home office a gente pode estar fazendo uma série de coisas mas os problemas da sociedade como um todo não param e a existência de um parlamento é para parlar a respeito dos problemas da cidade e não raro tendo nós que nos meter com problemas de outras cidades com problemas de uma conjuntura em que todos nós vivemos e que é evada de muito ódio muita violência uma violência sem controle que está fazendo vítimas por todos os lugares então eu vou tentar organizar o raciocínio mas eu vou em primeiro lugar e vou tentar ser rápido coisa que é sempre muito difícil para mim mas vou tentar tocar em vários pontos vou começar pelo último abordado pelo Daniel é evidente Daniel que as pessoas são importantes o que cada pessoa tem dentro da sua cabeça de objetivo e de subjetivo a maneira pela qual cada um de nós olha o mundo e interpreta porque o mundo é assim ou assado justo para alguns injusto para outros é evidente que a importância do indivíduo é enorme dizer que Marx não foi importante para a humanidade só o ignorante o idiota pode dizer isso dizer que Paulo Freire o indivíduo não foi importante para a humanidade para a educação é reconhecido no mundo inteiro só não é pelo presidente da república desse país que é um idiota e analfabeto funcional inclusive aliás em relação ao presidente da república descobriu uma coisa como ele não conseguiu descobrir os comunistas no Brasil ele foi se encontrar com Putin para ele próprio trazer o comunismo para o Brasil não consegue nem identificar que sob o regime autoritário do partido comunista chinês é o país mais capitalista depois dos Estados Unidos e depois da União Europeia toda junta mas ele está lá fazer a paz ele vai inclusive acabar com a invasão da Ucrânia ele se dirige ele se dirige ao Putin dizendo temos algo em comum somos ambos amantes de Deus não sabe nem o que está falando dizer que o Putin é amante de Deus crê em Deus e na família Putin é um trogrodita tirano autoritário que se possível mata sim e desaparece tal qual o Stalin fez acabando com Trotsky ele faz a mesma coisa interessante isso alguns lutam contra os comunistas brasileiros entre eles Paulo Eduardo a turma do PSOL alguns do PT e no entanto fica com uma relação absurda já que não tem mais o Trump agora vai se juntar hein pois é mas aí eu queria falar o que eu queria não já estou me alongando demais o que eu queria dizer que eu discordo do Daniel que não vê e a gente sabe porque ele não vê a importância dos partidos partido é um lugar onde pessoas se juntam em torno de um programa em torno de uma leitura da sociedade de uma interpretação dos problemas da sociedade e das saídas eu fui de um partido e estou outro em outro partido estou hoje em outro partido que tem programa que quer sim como o Daniel falou discutir reforma tributária mas eu não quero discutir reforma tributária para ver onde eu vou gastar porque onde nós vamos gastar com as nossas prioridades está estabelecido no programa de governo eu participei de elaboração do programa de Lula em 89 quando ainda estava no PT lá no início nas áreas ciência tecnologia democratização dos meios de comunicação um programa enorme em que a gente colocava a Embratel e as telecomunicações à disposição da implantação de toda tecnologia a serviço da vida ainda não a serviço do capital então o programa é que nos une nós temos diferenças entre nós mas nós nos organizamos no partido quando o partido teve programa agora é evidente o Daniel estava no DEM o DEM está se juntando com qual é o nome Viva Brasil União Brasil é evidente que ele fica louco ele já mal conseguia ter identidade plena com o DEM e agora tem uma União Brasil que se juntou com o PSL é evidente mas para mim muito provavelmente para Valquíria e para Verônica partido tem importância nós podemos fazer até mal uso do partido que a gente tem nós podemos até ter condutas incompatíveis com o programa partidário mas a gente está em partido e damos importância a partido entendendo o que significa em países mais desenvolvidos como a Alemanha os partidos são representados por figuras de animais e quando alguém vota quando alguém vota num animal num macaco etc ele está votando num programa partidário é evidente que para isso você tem que ter uma educação desde o nascedor uma educação em que as crianças se transformam em cidadãos depois de adultos conscientes do que estão fazendo no mundo e do que deve fazer nas duas semanas três semanas anteriores nós tivemos duas reuniões cada uma delas consumindo três horas com a Secretaria de Saúde exatamente por conta de todas as demandas algumas das quais apontadas pelo vereador Douglas publicamente inclusive apontando os problemas de médico o problema de pecariedade em várias instalações e rapidamente rapidamente tudo o que fez parte dessa discussão coronatrap que é um desenvolvimento feito pela UERJ de um equipamento que pode no ar captar e verificar a presença de vírus e de bactéria nós estamos propondo uma ação que combine Secretaria de Ciência Tecnologia e Saúde para verificar a possibilidade e a oportunidade de se ter esse equipamento apoiar a continuidade do desenvolvimento desse equipamento no Brasil Instituto Vital Brasil e os desenvolvimentos em torno de remédios contra a Covid não é vacina remédio contra a Covid essa ação começou mas foi interrompida muito provavelmente por conta de mudança de gestão no Vital Brasil população em situação de rua queríamos saber qual era o controle que a saúde estava fazendo sobre a vacinação da população de rua nós temos o quantitativo da população de rua que está na rua e daquelas que estão no abrigo e nós temos a lista de pessoas e a monitoração que a Secretaria de Saúde em conjunto com a assistência social está fazendo dos moradores de rua para que eles sejam vacinados esse foi um dos temas imunização das crianças que já começou então não tem que falar não está no ritmo que seria desejável porque uma boa parte Fabiano dos adultos que se vacinaram tem entretanto em função da desinformação tem entretanto temor em relação que pode acontecer com seu filho ou seu neto se vacinar então ao contrário da série que se desenvolveu Nazar estou falando para o companheiro Nazar e Paulo Velasco médicos ao contrário da série de vacinação de adultos que cresceu num determinado ritmo em Niterói a vacinação dos filhos e netos desses adultos não está seguindo no mesmo ritmo porque tem muito pai e mãe que apesar de ter se vacinado acha que ai meu filho será que vai reagir quando na realidade na realidade está sendo comprovado por vários estudos que entre elas a Coronavac é uma vacina que tem grande intensidade de proteção e de imunização para crianças e quando a de reforço é dado pela Pfizer aumenta ainda mais a capacidade de imunização mas o ritmo está sendo crescente mas não com a mesma intensidade que a população adulta se votou mas a gente discutiu isso lá atrás cobramos as emendas aprovadas na LOA pelos vereadores não só do mandato do pessoal porque não adianta a gente fazer uma discussão na LOA e aprovar emendas se essas emendas não são colocadas em prática fizemos uma discussão sobre medicamentos e insumos que estão faltando e estão faltando medicamentos e insumos em todas as unidades não adianta você chegar numa unidade de saúde e cobrar do médico que está lá da enfermeira do auxiliar de enfermagem se o insumo que ele precisa ter para dar continuidade ao tratamento não está presente discutimos modelos de gestão discutimos isso que o Fabiano falou aqui sobre a transição é evidente Fabiano que vai ter que ter transição agentes comunitários de saúde passaram em sua grande maioria não foi o que aconteceu com o médico não foi o que aconteceu com o enfermeiro entre outras razões porque o concurso para médico em especial caíram questões que não tem nada a ver com o dia a dia da prática médica de um médico generalista que atende no programa médico família esse concurso a apuração da responsabilidade feita pela COSEAC a gente pode cobrar mas não é nosso e nem sei se é do Rodrigo ou se foi da gestão anterior que encaminhou determinados concursos desse tipo que aliás deveriam acontecer em Niterói há décadas e que os sucessivos governos mantiveram mantiveram a relação entre associação e morador e o programa médico de família uma relação íntima intestinal exatamente para ser usada de 4 em 4 anos em eleição eu nem era vereador quando reclamava ainda no PT a relação trabalhista entre associação de morador e médico de família nós sabemos para que serve isso vai ter transição sim muito provavelmente a Procuradoria Geral do município vai ter que dar a base jurídica e legal para em nome da continuidade do serviço você ter um aval para além daqueles que passaram no concurso e que já eram do programa aqueles que já prestaram serviços e que não passaram boa parte deles não teve tempo sequer para estudar ainda mais caindo costões completamente diferentes do que eles praticavam no dia a dia muito bem não vou ler o resto das situações mas queria dizer o seguinte dei conhecimento hoje dei conhecimento apenas hoje de algo que eu no dia 12 de fevereiro encaminhei para o prefeito Axel Grael privadamente unicamente para ele Binho já tem conhecimento disso enquanto líder do PDT e o Andrigo tem conhecimento disso enquanto líder do governo é inadmissível é inadmissível que secretarias que servem de apoio e eu estou aqui falando diante de um ex-secretário de administração do município Fabiano que foi secretário de administração não tem sentido que secretarias de apoio atrasem processos que acabam estourando com críticas em secretarias que exercem atividades fim saúde a principal delas e educação não é só o Douglas não vários vereadores sabe Paulo Velasco sabe que o Mário Monteiro está com problemas de condicionamento de ar mas quem sabe aqui e a gente correndo atrás do porquê que afinal de contas quando dá problema no aparelho de ar condicionado na nossa casa fazemos o que? chamamos um técnico para consertar e dar manutenção desde maio a empresa contratada para dar manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Mário Monteiro está sem receber pagamento agora não está recebendo pagamento por que Rodrigo secretário de saúde por que Camila subsecretária de saúde por que os estudos e as análises sobre o contrato em vigor para a sua renovação ou não estão sendo estudados pela controladoria geral do município ou pela CEPLAG o Axel precisa na minha opinião e eu trabalhei numa empresa extremamente organizada que foi o Embratel mesmo comandada por generais e coronéis eu aprendi que quem dá missão dá meio então se eu quiser cobrar uma determinada missão e as atividades fins do município educar bem é cuidar bem da saúde é cuidar das obras de infraestrutura quando eu dou missão eu tenho que dar meio e se eu tenho secretaria de atividade meio já falei isso com o Daniel também e aí a gente vai ter que fazer uma discussão no âmbito da secretaria de finanças e orçamento também porque não é possível que a CEPLAG defina ou a controladoria geral do município leve um meses para resolver um contrato de manutenção quando nós sabemos que sala vermelha sem ar-condicionado significa infecção hospitalar significa pessoas que vão ao hospital para se cuidar e é quem está pensando que é o Rodrigo secretário não estou aqui defendendo o Rodrigo não defendo no que tem que ser defendido e realmente critico quando for necessário agora não dá para você cobrar de Rodrigo e cobrar de Axel coisas que são decorrentes de excesso de confiança nas secretarias meio que ele tem mas só uma parte vereador pequeno porque eu bem pequeno mas isso para isso o Rodrigo precisa falar é isso que a gente está querendo que ele explique que ele vem aqui e fale da dificuldade mas ele pode vir não tem problema o problema a questão é a dificuldade dele mostrar olha o contrato não está em vigor por conta disso 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 porque se ele fica com a bola e não informa que o problema está em outra secretaria ele é o gestor da parte então a cobrança vai em cima dele não tem dúvida responsável pelas boas e más ações de um governo são em última análise do prefeito assim como uma guarda que joga gás de pimenta recebeu ordem de alguém que por sua vez tem uma visão política o prefeito punir porque ele sabe significa em tese punir indiretamente o Paulo Henrique que é o secretário da ordem pública mas alguém pode dizer que o Paulo Henrique mandou o cara tirar essas discussões sobre hierarquia e obediência devida são complicadíssimas qual é o treinamento teve o assassinato do Iago que eu vou falar no final a secretaria a sétima septuagésima sexta delegacia de polícia aqui do lado nós vimos isso foi ocupada por um monte de gente da rua quem estava guardando o prédio da septuagésima sexta delegacia de polícia era a guarda municipal desde quando nós criamos a guarda municipal para tomar conta da delegacia de polícia e a polícia militar do outro lado que tem a tarefa de proteger um próprio do estado e o seu funcionamento estava do lado de lá assistindo com o fuzil na mão ninguém no comando chamou pessoas para contenção de gente que eventualmente quisesse invadir a delegacia PM com qual o nome daquilo escudo escudo da PM não escudo da guarda municipal a guarda municipal não foi criada para isso e na hora que a guarda municipal se mete em atividades desse tipo os soldados os meninos tanto da guarda municipal quanto da PM tem medo também e a reação gerada por aquelas pessoas dá medo no camarada e as ações para lidar com o medo de uma horda que se movimenta elas precisam ser treinadas no cotidiano vamos agora a questão do Moise e a questão do Iago aqui na nossa cidade está perdoado Valquíria pela minha menção ao partido eu dou importância ao partido tanto quanto você eu acho que você dá importância ao partido ao contrário do Daniel pois é foi isso que eu falei para ele eu sei que você gosta do Stalin eu prefiro o Trotsky mas isso é uma outra discussão aliás foi o Stalin que deu uma picaretada mandou dar uma picaretada para assassinar o Trotsky mas isso é uma outra discussão isso não nos separa nas lutas em comum que a gente tem que enfrentar mas na questão do Iago Iago era o morador de rua que ocupava o prédio da Caixa prédio da Caixa que por uma ação do Ministério Público foi evacuado para que se construa alguma coisa no ambiente que as políticas de habitação de interesse social não prosperam num ambiente que não é apenas do Iterói mas no Brasil inteiro na Barra da Tijuca onde a gente foi participar do ato de repúdio ao assassinato do Moise do Congolês estavam lá vários de nós dessa Câmara lá tinham moradores de rua também então moradores de rua diante de um país em que a pobreza caminhando para a miséria cresce esse ano serão mais de um milhão de novos desempregados o que que faz um desempregado que além de não ter onde morar precisa ter algum tipo de arrecadação para que ele possa cuidar a sua vida e tocar a sua vida para frente a história já foi contada por várias pessoas antes de mim vários vereadores não me lembro se alguém comentou o detalhe de que naquele dia era a véspera do aniversário da filha dele e ele estava querendo vender mais balas para que com o resultado da venda de balas assim como tem pessoas que vendem outras coisas da filha de dois anos e ele queria arrecadar para fazer uma festinha para a filha dele mas eu queria falar de algo de algo mais ele chegou a receber aluguel social e aí é uma coisa que a gente tem que aprofundar ele chegou a receber aluguel social e não foi permitida na análise feita pela assistência social uma análise que no meu julgamento é completo a procuradoria geral do município do alto do seu pedestal de procuradores do município julgou por bem que moradores proprietários que não mesmo que não estivessem ocupando prédio vazio um apartamento vazio que foi ocupado por várias pessoas entre elas o Iago que foi assassinado a procuradoria geral definiu de maneira burocrática e autoritária que o auxílio social deveria ser continuado para o proprietário independente do proprietário moral ou não vocês sabem especialmente os colegas que se formaram em direito vocês sabem que um prédio vazio em Londres ele pode ser ocupado por alguém para se proteger da chuva do vento do frio a ela não é dado o direito de propriedade por ter ocupado para se proteger mas ela é respaldada pelo direito britânico porque a função social da propriedade é esse aqui em frente ao ao Niterói Shopping tem um prédio de vários andares cujo proprietário deve ser alguém amigo do sucessivo do governo porque até hoje o governo não aplicou o IPTU progressivo porque o IPTU progressivo seria aquele que enforcaria financeiramente o proprietário de um prédio inacabado para dar a ele uma função social esse prédio está mais de 20 anos aí inacabado e o governo até hoje não implementou o IPTU progressivo para com o ganho eventual para uma nobre atividade dada a ele pudesse ser financiada as habitações de interesse social no município que tirasse inclusive as pessoas dos lugares onde tem risco de deslizamento etc essa política não existe ora na hora que o Iago ocupante de um prédio se vê obrigado a ir para a rua a não mais receber aluguel social e aí vai vender as coisas e tem como consequência encontrar com alguém que até agora eu não sei com certeza Valquíria Verônica quem sabe ele era civil ou militar militar porque a primeira informação que chegou para mim que era civil para você também militar ele o camarada estava paisana portanto não estava a trabalho e saiu de casa com uma arma carregada e três estojos com doze munições cada um esse cara assiste filme do Rambo e sai de casa em vez de descansar com uma arma única para se proteger por ser policial ele sai com três estojos significa 36 mais 12 na arma esse cara estava preparado para uma guerra contra quem não é com o comandante que o explora não é com o comandante do 12º batalhão nem sei se ele é do nosso batalhão aqui de outro do 7º São Gonçalo né e Redondezas saiu de casa com esse arsenal para que inclusive com algema nós temos relato de guardas municipais que acompanharam desde o primeiro momento os deslubamentos depois é outra discussão o guarda municipal coordenador dos eventos naquela área quando ouviu o estampido olhou só viu o camarada caído o que aconteceu depois a revolta etc e uma reação em cadeia é consequência de conflitos que são que acontecem na sociedade diante de alguma de algum problema ocorrido então eu acho que nós temos que ter nesta discussão dois tipos de enfoque um é que é de natureza mais geral presidente nós temos um incentivo à violência no nosso país atualmente isso não é nenhuma provocação ao Douglas até porque o Douglas não está do lado do Bolsonaro falando as bobagens que o Bolsonaro fala ele às vezes concorda com algumas delas mas cá entre nós Bolsonaro propaga que as coisas sejam resolvidas na base da porrada pode deixar na ata na base do cacete e essa violência jamais acontecerá com o engravatado Douglas como é que ele está elegante ali com o Binho que está com uma bela gravata comigo que estou andando na rua ou com uma vereadora jamais acontecerá conosco mas acontece com pessoas e aí a estatística não tem como enganar essas pessoas são pretos pretas pobres e pretas então a estatística comprova a tese de que o preconceito e a pré-definição em sendo preto é um ladrão em potencial é bandido em potencial faz com que nós tenhamos reações dessa natureza então eu gostaria de dizer que para que nós interrompamos esse ciclo de violência é necessário que a gente se contraponha a ele todo dia porque não é um ato que nós fizemos ontem participamos lá nas barcas Valquíria que vai interromper esse ciclo esse ciclo só será interrompido na medida em que esta ação de repúdio seja propagada seja propagada no interior da polícia seja propagada em todos os ambientes eu quero registrar aquilo que já registrei nas redes sociais durante a minha ausência da câmara e que aqui ficou durante 40 dias o vereador Renatão do Quilombo e aí a gente pode recordar no final passado Valquíria algumas leis de combate ao racismo inclusive aconteceu um evento recente aqui na Mocelim uma filha ou filhinho de uma mulher negra que estava no Mocelim foi agredida por um outro casal que a chamaram de macaca negra sai daqui nós fizemos um projeto nós fizemos um projeto aqui para punição de donos de estabelecimentos desse tipo o projeto foi votado por unanimidade foi vetado pelo Rodrigo e pior do que o veto do Rodrigo é aqueles vereadores que aprovaram por unanimidade não estarem aqui para derrubar o veto do Rodrigo porque na medida que um estabelecimento comercial seja ele um shopping seja ele um restaurante seja duramente punido e essa punição Valquíria seja propagandeada isso vai fazer porque dói no bolso sabe Valquíria uma multa uma punição um quiosque com cadeiras na calçada recentemente lá em Piratininga recebeu uma multa de 1370 porque para sobreviver estava com quiosques na calçada 1370 agora um estabelecimento eu toda hora eu penso isso e falo com o Rude do Paludo nunca faça isso se tiver confusão tenta mediar e chama as autoridades nunca tome partido do agressor ou do agredido eu torço porque são comerciantes com quem nós temos uma relação de consumo nós vamos lá de vez em quando nós almoçamos jantamos lá eu fico torcendo para que não faça isso agora é necessário que haja punição claríssima contra todos que venham a praticar o racismo que venham a tentar contra a vida das pessoas que por definição por serem negras são pessoas merecedoras de apanhar e de morrer então nós queremos registrar o nosso a nossa repulsa eu acho que a gente tem que sim para finalizar chamar o Rodrigo da saúde mas esse episódio nos obriga a chamar também e aí nós temos que ver a prudência necessária para como fazer isso chamar também o Paulo Henrique da Secretaria de Ordem Pública porque a Guarda Municipal com todas as críticas que eu tenho eu defendo desmilitarização da Polícia Militar disse lá no ato que eu acho que isso não é suficiente Valquíria para que a violência acabe porque a Polícia Americana é controlada e paga pela Prefeitura e mesmo assim o joelho de um policial americano foi colocado no pescoço do Jorge Floyd e o levou à morte então não basta você desmilitarizar você tem que fazer algo mais é defender a tese e o treinamento e a formação do policial de segurança para que ele entenda que a vida está acima de qualquer coisa e se não houver confronto e se ele tiver meios alternativos para conter aquele que está provocando desordem pública o mecanismo tem que ser de outra natureza que não seja acabar com a vida das pessoas presidente obrigado queria antes dar a palavra ao vereador Douglas que eu fui procurado por algumas pessoas que são reformadas aposentadas veteranos aqui da Polícia Militar com relação às questões de zoonomia salarial com ativa naturalmente a Câmara ela não tem essa prerrogativa de interceder mas entretanto quero aqui comunicá-los a todos que nós que pudermos fazer no nosso conjunto de colegas faremos em benefício a eles com a palavra o vereador Douglas só para fechar Douglas perdão o RPA foi pago ontem Covid hoje pago hoje é a informação que eu tive já está acreditada o que nos interessa e que leva a convocar o Rodrigo e por isso que eu quero fazer uma discussão com a secretaria com o prefeito sobre secretaria de apoio é que não basta saber que foi pago hoje isso nos alivia não pode é acontecer de novo não pode eu ter mecanismos burocráticos na retaguarda daqueles que tem que apoiar as secretarias que tem uma atividade fim assistência social saúde educação não dá para você ter o emperramento das ações por conta de um secretaria de meio que impera o processo foi pago eu tinha já encaminhado o ofício de cobrança mas não é isso que interessa a gente quer saber que isso não mais aconteça exato para discutir presidente e na verdade pela ordem na verdade vereador isso já é recorrente há alguns meses nós recebemos diversos relatos também de atrasos de funcionários da OS ali do Getulinho então isso já vem ocorrendo há bastante tempo essa falta de compromisso com a data presidente até dando continuidade a esse debate e a gente precisa de fato fazer um debate de forma honesta aqui claro acredito que nenhum vereador vai ser leviano a ponto de dizer que o Iago ele tinha que morrer né vereador acho que essa discussão ela ela não existe nessa casa quem fala isso quem fala que existe um vereador que fala isso é leviano mentiroso e vou até além falta caráter que não cita na verdade o que a gente pode discutir de fato que é o infelizmente é o que pintam aqui o mérito é indiscutível na verdade a DH que é responsável por essa por essa investigação vai dizer se de fato houve excesso ou não houve excesso se houve ninguém aqui vai passar pano na cabeça de ninguém e questionar porque que um policial militar em pleno século XXI sai com sua pistola carregada com quatro pentes é porque não reconhece o Rio de Janeiro aonde criminoso rouba um celular com 762 onde ele tem 32 munições e o camarada ainda tem mais três pentes aqui com 32 cada então essa é a realidade do Rio de Janeiro a realidade do policial é que ele tem que sair com o máximo de munições de casa essa é a realidade porque ele não sabe com o que ele vai debater a munição dele tem 12 mais um ele vai debater de frente com um cara que tem fuzil com 30 tiros mais um que tem fuzil 60 tiros então ele tem que sair preparado o que uma discussão que nós precisamos fazer que eu acredito que seja consenso de todos é a falta de cuidado com a tropa não existe um acompanhamento no Rio de Janeiro se eu não me engano existe 100 profissionais para cuidar da parte psicológica de uma tropa de 50 mil policiais isso é uma discussão que tem que ser feita a carga horária a sobrecarga muitas das vezes o policial não tem o seu descanso porque ele está no seu plantão de 24 e já vem para um programa pro ex ou por segurança presente isso é muito perigoso isso é muito temerário isso pode ser discutido de maneira alguma agora eu posso falar do que eu conheci eu conheci o Iago um rapaz agressivo abordava as pessoas de forma ameaçadora estou falando vamos colocar aqui uma régua um dia antes pelo menos do seu óbito vamos supor que no dia realmente ele estava ali trabalhando vendendo bala estou falando nos dias anteriores e fiquei sabendo que no sábado ele abordou uma assessora minha de forma intimidadora cutucando assediando precisava morrer não ninguém está defendendo isso não venha ser leviano mas estou mostrando o outro lado da moeda um rapaz muito agressivo que tinha mais passagens até do que a sua idade isso é um fato isso nos remete também presidente a uma discussão de qual o trabalho que a assistência social do município tem feito bater no estado é muito fácil muito fácil agora quando a gente pega um orçamento de 20 2020 40 milhões 2021 50 milhões 2022 127 milhões qual o trabalho que a assistência social do município tem feito porque tudo vai estourar na segurança pública se não faz um trabalho efetivo na educação se não faz um trabalho efetivo na assistência social vai dar trabalho na segurança pública se não faz um trabalho efetivo vereadores na questão psiquiátrica onde nós temos aqui no município diversos diversos moradores de rua que tem problemas psiquiátricos que quando tem um surto são encaminhados para a delegacia a delegacia encaminha para a Juru Juba Juru Juba vai dar um sossego a leão depois de três dias bota na rua de novo aí sabe o que vai acontecer? ou vai morrer atropelado ou vai agredir alguém vai encontrar alguém talvez armado que vá se defender de forma certa ou errada e olha a tragédia então existem vários mecanismos presidente que a gente pode discutir que pode evitar uma situação dessa e aqui eu ouvi diversos vereadores criticando a guarda municipal eu ouvi o vereador Paulo quando ele cita que ele conversou com os dois guardas que foram aqueles dois guardas que estavam próximos a nós a gente ali na DH aqueles dois guardas foram os primeiros a chegar para você ver o preparo da guarda municipal os dois guardas eles conseguiram conversar com o policial que estava em estresse tinha acabado de efetuar o disparo onde a maioria dos colegas do Iago estavam partindo para cima do policial que certamente se a guarda municipal não estivesse ali mais mortos estariam no chão porque o nível de estresse que estava no momento ele ia disparar em cima de outros então a guarda os dois guardas eles tiveram ali o tato de conversar de mediar de encaminhar a delegacia efetuar a prisão e aqui presidente a gente precisa fazer um debate bem honesto não sei se foi o professor o professor Túlio que falou referente a chamada do Paulo Henrique eu sou totalmente favorável para que ele venha aqui para que de fato possa prestar contas que eu vou fazer questão de mostrar o vídeo que eu tenho que eu postei que eu estava atrás do guarda municipal pessoal é muito confortável a gente chegar aqui e falar o guarda municipal errou em atingir o rosto da criança atingiu? atingiu mas não foi querendo pessoal vocês não tem noção de como estava a situação ali é muito fácil dar sorrisinho irmão é muito fácil enquanto uma distância dessa tem um vagabundo com uma pedra na mão para atacar em você o guarda só tinha vereador eu tenho um vídeo eu tenho um vídeo de um cidadão de boné preto e camisa verde uma distância de menos de 5 metros vereador Paulo com a sacola cheia de pedra armando para dar na cara do guarda armando para dar na cara do guarda a única coisa que o guarda fez foi soltou o experimento e tampou a cara tampou o rosto para se defender eu tenho um vídeo e no mesmo momento em que o Axel deu aquele pronunciamento eu liguei para o coronel Paulo Henrique enviei o vídeo para ele falei coronel foi dessa forma que aconteceu na verdade como muito bem foi falado o vereador 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 ele levou o Tino Juno mostrou ao vivo ele estava sem a criança ele fez questão de ir lá pegar a criança com a mãe botar a criança nas costas isso foi narrado ao vivo e ir para frente para afrontar a guarda no momento onde eu estava atrás do guarda que estava com o spray esse de camisa verde preparou para dar uma pedrada a menos de 5 metros e a única alternativa que o guarda tinha ali era soltar o spray e você vê que após o spray você vê o indivíduo atirando mais 3 vezes pedra em direção à guarda municipal infelizmente a criança estava ali e isso tem que ser cobrado o cidadão tem que ser identificado que estava com aquela criança ali e outra o rapaz que foi preso pela 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 polícia pela guarda municipal próximo a a a banca de jornal ele jogou uma pedra desse tamanho que vem na minha direção na direção da polícia pessoal a gente precisa mostrar o debate de forma concreta de forma correta não adianta só dizer mas a guarda usou espreendimento usou por que? usou porque quis? os ânimos estavam aflorados? estavam e aqui vereador realmente a gente precisa fazer um debate seguinte os guardas foram colocados na frente de batalha de forma covarde onde só estava praticamente a guarda municipal o 12º batalhão eu vi na tv eu estava aqui recebi a mensagem e fui para lá o 10º batalhão não tinha como aumentar o efetivo lá para dar segurança não aumentou no momento quando eu cheguei lá isso já tinha 40 minutos do ocorrido só tinha praticamente guarda municipal lá policial civil e poucos policiais somente duas viaturas os guardas municipais daqui do município fazendo segurança fazendo segurança da delegacia para beniz os guardas porque se eles não fizessem isso elas seriam ela seria invadida mas é o correto? cadê o 12º batalhão? cadê a Recon que estava aqui no centro de Interói? nós precisamos fazer essa cobrança mas reconhecer a punição desse guarda presidente punição desse guarda ela é totalmente errada ele hoje está na COP na cidade da guarda mas qualquer tipo de punição é totalmente errada porque você precisa ver os dois lados você viu a imagem da TV? vê o meu vídeo eu vou botar no grupo dos vereadores para que você possa ver que aquele guarda ele não tinha outra 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 oportunidade de fazer nada e vale dizer que é um instrumento não letal se ele tivesse uma arma e ele usasse uma arma é a proporção indevida está errado mas foi a devida proporção e no momento o cidadão estava diretamente à frente dele e a criança com o pai estava à direita então ali no ato na função de proteger o rosto o spray foi no rosto da criança então a gente precisa fazer um debate concreto não adianta vir para cá atacar a guarda municipal ouvir alguns vereadores colocando relatos mas vir outros vereadores atacando a guarda municipal como se aquele cidadão saísse de casa saísse de casa com vontade de espirrar spray de pimenta na cara de uma criança eu que estava atrás eu senti imagino o que aquela criança sentiu mas graças a Deus nós temos filmagens que comprovam que aquele pai utilizou de uma forma canalha aquela criança como escudo presidente então eu aqui reafirmo eu acredito que foi o vereador Túlio nós precisamos trazer o secretário Paulo Henrique aqui e que a gente possa de fato mostrar todas as imagens e que ele possa dar um retorno na situação desses grandes eventos desse tumulto caso aconteça aqui no centro de Terói como a guarda municipal vai agir em conjunto com a polícia civil se porventura precisar e com a polícia militar obrigado a palavra a vereadora Verônica Lima pela ordem presidente eu vou citar o vereador Douglas para ele saber que eu estou falando dialogando diretamente com o que ele disse aqui no plenário então estou citando ele para deixar bem claro eu nem queria ter que voltar a fazer fala sobre isso ficou difícil não ter que me pronunciar mais uma vez na tarde de hoje sobre algumas situações que foram colocadas aqui porque eu acho que a minha primeira fala já dava conta de expressar muito claramente qual é a minha opinião primeiro lugar eu não vou achar normal nem hoje nem amanhã nem depois de amanhã porque nós que somos pessoas inteligentes nós sabemos que dá para fazer um malabarismo retórico né uma pirotecnia retórica para tentar justificar o injustificável então você começa a colocar uma série de meias verdades de ponderar com coisas que não dialogam com a realidade para você tentar justificar o injustificável então eu não acho normal nem ontem nem hoje nem amanhã nem nunca você ter uma situação onde pessoas estão revoltadas por algo plenamente justificável alguém tem uma criança nos braços e a guarda municipal está com a gás de pimenta não adianta fazer malabarismo retórico porque era um único mecanismo eram duas crianças aí vem alguém aqui e fala assim mas a culpa é do pai mas o servidor ele tem que ter preparo ele está diante de uma criança será que não raciocina será que não está vendo está trabalhando com uma venda nos olhos será que não está enxergando que diante dos seus olhos tem duas crianças de dois três anos de idade então se o pai é irresponsável toma gás de pimenta então não vem com essa história para cá que querer justificar esse ato responsabilizando o pai que estava ali numa situação de estresse total porque tinha perdido um parente que tinha ganhado dois tiros a quem uma roupa e para quem não sabe a DH e a tipificação que parece que está entrando lá é doloso por motivo fútil então me parece que a primeira tentativa de narrar da narrativa de justificar porque o Iago e de novo o malabarismo retórico ah porque tinha mais passagem do que idade o Iago tinha mais passagens do que a sua propriedade mas ele estava roubando ou ele estava com uma caixa de bala para vender então isso é ou não é o malabarismo retórico que tenta isso sim é desonestidade intelectual de você dizer não mas ele tinha passagem tinha passagem ele tinha passagem não claro que ele tinha passagem mas ele não estava ali cometendo nenhum ato delituoso até onde eu sei não está na lei penal que vender caixa de bala seja um crime vender bala na porta das barcas até onde eu sei não é crime né é tentativa de ganhar sustento terceiro lugar eu aceito crítica crítica é uma coisa normal salutada democracia depende de onde ela vem que ela tem que vir recheada de coerência quem é vossa excelência para falar alguma coisa sobre qualquer atitude do governo quando a gente está falando de política sócio-assistencial o governo de vossa excelência tem trabalhado e trabalhou nos últimos anos para propagandear a miséria nesse país o que vossa excelência o governo de vossa excelência herdou fez piorar em muito todos os indicadores econômicos e sociais desse país o desemprego aumentou a fome aumentou o povo está catando osso no lixo para fazer sopão e não adianta querer só responsabilizar o município porque quando a gente fala de política sócio-assistencial é bom vossa excelência saber que tem uma coisa chamada tripartite o município entra com dinheiro o estado entra com dinheiro e o governo federal entra com dinheiro você sabe o que o governo federal fez aqui em Niterói para vossa excelência debater política sócio-assistencial desinvestiu no benefício de prestação continuada cortou tudo cortou tudo que os idosos tinham aí eu tenho que ouvir de vossa excelência cujo seu governo desinvestiu na política sócio-assistencial da nossa cidade críticas a respeito do tema não de vossa excelência posso ouvir até de outros de vossa excelência não porque o governo de vossa excelência é um governo depredador da cidadania em todos os aspectos desemprego piorou fome campeando na sociedade brasileira e além do mais aqui na cidade de Niterói para quem não sabe em Niterói nós temos restaurante popular nós temos o programa de segurança alimentar da cesta básica nós temos a moeda social horário boia o município tem feito tudo o que pode agora evidentemente que Niterói não é uma ilha Niterói não vai ter condições de sozinha com um governo de estado miserável como esse que nós temos com um governo miserável e genocida como é o governo de vossa excelência a gente dá conta de resolver todos os problemas quando se fala de saúde a política é tripartite quando se fala de educação fundo a fundo tripartite e quando se fala de assistência também é fundo a fundo então todo mundo tem que contribuir agora quando você tem um governo que patrocina congelamento de investimento durante 25 anos porque se o seu governo tivesse mandado uma mensagem para o Congresso Nacional retirando o congelamento de investimentos em saúde educação e assistência social durante 25 anos talvez nós tivéssemos mais recursos para poder investir Niterói tem dado um exemplo agora evidentemente nós não somos uma ilha somos uma cidade da região metropolitana que é impactada todos os dias temos que falar a verdade nós vamos dar conta sozinha de mudar o sistema econômico social da cidade sem a ajuda do governo federal sem a ajuda do governo do estado Iago não era morador de rua Iago tinha casa a mulher dele deu entrevista dentro da casa dela e a secretaria de assistência deu o parecer favorável para Iago ganhar o benefício agora quem está lá também não governa sozinho tem procuradoria tem um bando de coisa cada um que responda pelo seu agora eu não vou vir aqui ouvir futilidades e meias verdades cada um que fique com o seu ponto de vista agora em política sócio-assistencial até o maior opositor se for honesto intelectualmente vai reconhecer o trabalho que é feito há anos nessa cidade tá certo e segundo cada um também que faça o malabarismo que quiser as imagens do que aconteceu nas barcas elas são absolutamente elucidativas eu acho que um cidadão comum nem precisa muito de nós para tomar uma conclusão vereador Túlio o cidadão comum ele pode pegar as imagens do que aconteceu nas barcas e ele chegar a sua própria conclusão e terceiro não é verdade que vereadores e vereadoras de esquerda se batam contra forças de segurança vossa excelência votou contra ou votou a favor ao aumento da guarda municipal votou contra ou a favor PCCS eu votei a favor vossa excelência quando a mensagem veio pra cá votou contra ou votou a favor o aumento do PCCS da guarda votamos a favor porque são trabalhadores agora o fato da gente votar pelo aumento pra esses trabalhadores de buscar dignidade várias vezes vieram aqui na galeria reivindicar coisas sempre foram atendidos e continuarão sendo e não vamos julgar o coletivo por atos individuais agora o que a gente não pode fazer é assistir uma aberração como aquela que aconteceu e passar mãozinha na cabeça e isso aí nós não podemos fazer então aqueles que erraram que tiveram uma conduta equivocada precisa ser verificado quem cometeu excesso e vai responder e nós enquanto legislativo vamos tentar dar nossa contribuição e fazer a nossa parte que é criar mecanismos e dispositivos pra acompanhamento pra fiscalização pra formação continuada pra que esse tipo de coisa não volte a acontecer na cidade de Niterói por último nosso mandato aprovou na tarde de hoje uma indicação legislativa que é pra calar a boca de vez daqueles que dizem que Niterói não tem política sócio-assistencial mais uma resposta Niterói tá investindo em 27 mil famílias na nossa cidade pra questão da voada Arariboia e eu fiz uma solicitação formal duas e vamos trabalhar pra sermos atendidos primeiro pra que a base inicial de recursos aportados para indivíduos aumente e estamos dialogando com o governo e evidentemente que isso não depende só de nós mas as conversas iniciais dão conta de que isso pode vir acontecer o que vai ser muito positivo e em segundo a atualização do Cade Único nós tivemos um aumento porque a miséria aumentou se a miséria aumentou o Cade Único vai o que? Aumentar a dona Maria que estava empregada que tinha renda agora ela não tem mais professor Túlio sabe o que ela teve que fazer? ir no CRAS fazer o seu NIS que agora ela entrou na fila da miséria ela não acendeu economicamente ela empobreceu então nós não podemos ficar indiferentes a primeira base de dados tinha 27 mil famílias o que a gente está solicitando para o governo a última base que vai de dezembro agora desse ano nós chegamos a 31 mil famílias por conta do aumento da miséria da pobreza a gente está pedindo que essa base atualizada com 31 mil famílias ou seja o acréscimo como beneficiários do programa da moeda social que já é um sucesso o acréscimo de mais 4 mil famílias nessa base cadastral nós queremos justiça pelo Iago queremos formação continuada para a nossa guarda municipal nós não vamos admitir que ninguém venha para cá dizer que nós somos inimigos das forças de segurança porque nunca fomos nós somos sim opositores a injustiça e violência gratuita e isso a gente não pode fechar os olhos nem fazer malabarismo retórico isso a gente tem que encarar de frente e combater como último orador da noite da tarde de hoje professor Túlio por favor muito obrigado presidente presidente desculpa pois não vereadora hoje tirou a pauta hoje tirou a pauta por conta do problema de Petrópolis está corretíssimo eu queria fazer um pedido eu não sei nem se cabe pode falar o nosso líder não está aqui pode falar eu acho que como tem muito veto e nós na terça-feira não conseguimos fazer reunião de colégios líderes isso é só um pedido acho que o Andrigo pode estar até assistindo se a gente não podia transformar amanhã não deixar de fazer a sessão mas ter reunião de colégios de líderes fosse mais cedo mais cedo para discutir essa coisa dos vetos vereadora vamos fazer a sessão eu queria que não votasse amanhã não vereadora vereadora fazemos a sessão amanhã os vetos não estão trancando não estão trancando a pauta nenhum veto desses estão trancando a pauta e na terça-feira a gente discute sobre os vetos então não vai votar amanhã não votaremos amanhã então tá bom obrigado professor Túlio por favor obrigado presidente eu já tava me preparando presidente pra ir embora mas eu não posso deixar de fazer o uso da palavra depois dos absurdos que eu escutei de um vereador que antecedeu a vereadora Verônica primeira coisa que a gente tem que dizer ao longo do debate primeiro ponto eu gostaria de saber qual é qual é o contexto em que é plausível um guarda municipal tacar um spray de pimenta na cara de uma criança em que em que contexto isso é válido os protocolos de atuação da guarda municipal eu quero saber onde está escrito que tem um protocolo essa situação realmente é possível o guarda focar na criança e jogar um spray de pimenta não há isso não é aceitável isso em lugar nenhum do mundo é aceitável uma criança levar spray de pimenta na cara outro ponto fundamental o PM é paisana ele está respondendo por homicídio doloso aí não é o Túlio que está falando não não é o Túlio é a conclusão da polícia conclusão da investigação ele está nesse momento respondendo homicídio doloso e eu acho que o mais importante é o seguinte nessa história toda a direita niteroense de forma covarde de forma covarde assim que ocorreu o assassinato do Iago a direita niteroense já estava nas redes sociais propagando e dizendo que tinha quarenta passagens não deu nem tempo de pesquisar não deu nem tempo de pesquisar e já estavam dizendo que eram quarenta passagens quarenta passagens não é verdade são quantas passagens não importa não importa não importa sabe por que vereador vossa excelência está dando um sorrisinho só que vossa excelência foi preso vossa excelência foi preso inclusive vossa excelência protagonizou uma das cenas mais ridículas da história da cidade vossa excelência saiu carregado preso gritando homens justos e sei lá o que palhaçada corrupção do pessoal gente por favor por favor professor por favor sim mas é importante o presidente sabe por que porque aí o cara tinha quarenta passagens vossa excelência tem passagem e por isso vossa excelência alguém pode chegar e te dar um tiro alguém pode chegar e te dar um tiro está errado vereador está errado está errado o rapaz pode ter cem passagens cem passagens se ele estiver na rua vendendo bala ele está vendendo bala da mesma forma que vossa excelência tem uma passagem e está aqui na câmara acabou acabou a discussão nunca eu vou chegar num debate e falar porque o vereador no passado não isso não faz parte do debate não faz parte do debate porque isso passou isso passou então quarenta cem vinte ou dez passagens o que o Iago estava fazendo naquele momento vendendo bala então a gente não pode julgar ninguém pelo que já passou pelo que já foi então isso não pode entrar no debate a pessoa pode ter dez passagens e aí terminou tudo isso a pessoa está vivendo a vida de forma honesta e vendendo a sua bala e essas passagens também passagem é um termo engraçado porque e aí às vezes o cara é detido sem prova nenhuma sem prova nenhuma aí a pergunta e aí como é que fica tem a prova aí não não tem prova e o cara é liberado então é muito importante que se diga isso a gente tem que fazer um debate sério sobre segurança e é importante que vossa excelência esteja quando eu convocar aqui o o coronel porque nós precisamos fazer um debate do tipo de guarda municipal que a gente quer não existe absolutamente nenhum contexto que justifique um spray de pimenta na cara de um bebê de uma criança não existe não existe ele vai ter que explicar aqui para nós para nós não existe então fundamental pessoal vamos fazer um debate sério e nós queremos uma Niterói diferente dessa que está aí nós não queremos uma cidade em que alguém venda bala e morra por conta disso obrigado presidente muito obrigado a todos ouvindo mais vereadores inscritos convido para uma sessão de amanhã às 14 horas uma boa tarde e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.